Boa tarde a todos. É uma honra e um desafio estar coordenando essa mesa. A Jurema, de alguma forma, hoje fez uma introdução para essa mesa através dessa sua provocação sobre a questão das mulheres e a questão dos negros. Eu acho que traduzindo um desejo de todos. Todo mundo quer se ver representado. E realmente a participação social é um direito, um direito garantido pela nossa Constituição, uma concepção de vida em sociedade, mas, obviamente, essa discriminação que foi tão falada ao longo do dia vai se traduzir nesse campo também. Porque, na verdade, estamos falando de relações de poder. E, se estamos falando de relações de poder e de relações humanas, isso também não se resolve burocraticamente. Estamos falando de percepções, de representações. Então, é um enorme desafio. Temos visto algumas conquistas importantes do movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, pessoas com deficiência, se traduzindo em políticas, mas ainda existe uma enorme lacuna entre, enfim, o que está escrito e o que a gente realmente pode concretizar. Eu queria convidar a Jurema. Vamos dividir o tempo comigo, Jurema? Eu não convidei nada com você. Estou lhe pegando a caima roupa. Eu queria convidar você como conselheira do Conselho Nacional de Saúde, coordenadora da conferência. Eu vou reduzir aqui o meu tempo, viu, Peleguino? Eu vou aqui já convidar a Jurema, que eu acho que eu me sinto mais à vontade, inclusive, porque... Por favor. Paulo Buzzi e Peleguino vão me perdoar depois, vocês puxam a minha ozelha. Com certeza que vão agradecer. Jurema, obrigado pelo convite. Esse tema da participação social e a tenda nossa aqui da Fiocruz é algo simbólico para nós, não é? Espaço. Aliás, essa casa toda é simbólica, não é? Respira democracia, respira reforma sanitária. Eu confesso a vocês que eu talvez tenha feito a minha... O meu batismo no Movimento Sanitário Brasileiro eu fiz na oitava Conferência Nacional de Saúde com o delegado da UNE. Mas, digamos assim, o ritual de passagem, para mim, assim, foi quando eu estava ao lado do Paulo Buzzi, de um lado, ao lado do nosso querido italiano Belenguer, se despedindo do Aroca, aqui no Castelinho. Naquele momento, a sensação que eu dizia que vai um sanitarista e fica o outro. Então, isso, eu acho que é essa coisa que é muito forte para nós, não é? Na tenda está lá o ministro, com todo o movimento da reforma sanitária, recebendo do movimento da reforma sanitária um manifesto, não é? Dizendo assim, aqui tem uma estaca do movimento sanitário, o ministro também é da reforma sanitária, porque é o ministro que veio do movimento estudantil, foi presidente da DENEM, que nasceu no bojo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, no SEM de Fortaleza, e está fazendo, digamos, um batismo de uma renovação de aliança dele no Ministério da Saúde com o movimento da reforma sanitária, assumindo os compromissos. Eu conversei com o Juval, que estava do nosso lado, que foi o nosso representante da OPAS no México, que tem uma larga experiência na América Latina, e está dizendo, Juval, com certeza, e nenhum país tem um ato desse, não tem, com certeza. A gente sabe que mesmo as democracias industriais do norte não têm abertura para que o processo institucional desça ao ponto de discutir, debater com os movimentos sociais nesse nível de envergadura que eu acho que a gente produziu dentro do SUS. Eu acho que é nesse espírito que se encerra. Eu estava aqui pensando, o Chigueris, que é, assim, para nós uma referência da promoção da saúde, ele tem um texto belíssimo que vai discutir saúde para todos, e ele coloca um diálogo importante que houve entre os liberais da economia europeia do século XVIII, o século XIX, e o movimento sanitário alemão e da Europa do século XIX. O que é que os liberais diziam? Os liberais diziam que o papel do Estado era proteger a propriedade privada. O que é que os sanitaristas diziam? O trabalhador que vive da mão para a boca, essa é uma expressão muito forte que o Engels usa depois no seu livro, da classe trabalhadora inglesa, esse trabalhador, a única propriedade que ele tem é o seu corpo. Então, cabe ao Estado defender o corpo desse trabalhador. Daí nasce, sem dúvida nenhuma, evidentemente, mas fortalece a questão de que a saúde é um direito de todo o dever do Estado, porque, se o capitalismo quer o Estado para defender a propriedade privada, o trabalhador tem como propriedade privada o seu corpo e cabe ao Estado cuidar dessa propriedade privada, também colocando o direito à saúde como um direito importante. E, sem dúvida nenhuma, nasce daí, junto de vários movimentos, essa luta incessante da classe trabalhadora por conquistas dos direitos sociais. E aí, eu diria assim, eu acho que aqui vários movimentos são muito fortes nesse processo. A gente estuda muito pouco, mas eu não tenho dúvida que, toda a vida que eu estudo, a Revolução Russa foi para nós algo importante do ponto de vista do que crava um sistema único de saúde. Não é à toa que, na hora que a crise soviética, ela se expressa pelo aumento da mortalidade infantil. Vários estudos mostraram isso. E a mortalidade de adulto, a crise. Mas foi, sem dúvida nenhuma, aquele que foi uma referência, inclusive, para os trabalhadores europeus. Na reconstrução da Europa, reafirmaram que a reconstrução da Europa passava por garantias importantes, como foi a construção do Estado de Bem-Estar Social depois da Segunda Guerra Mundial. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que, no bojo disso, nós tivemos lutas importantes no século XX. A questão das mulheres, a luta das mulheres pelo voto, a luta das mulheres pela igualdade de gênero. Eu aprendi uma coisa muito forte com o movimento de mulheres. Somos diferentemente iguais, diferente em gênero, mas iguais enquanto direitos. Então, isso é uma questão importante. O empoderamento, eu diria assim, a luta dos negros americanos pelas conquistas. Eu agora estou aproveitando e estou... Aliás, saiu belíssimo aí um... São vários volumes sobre jazz. Uma forma interessante de a gente entender a história americana é através da música, do jazz, a contribuição. E como o constrangimento que teve na sociedade americana teve que os brancos dançar a música dos negros. Então, isso é uma luta de empoderamento importante. A luta da Índia para se libertar também foi uma luta fantástica de empoderamento, de acúmulo, numa perspectiva pacifista. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós somos frutos, é a reforma sanitária, da luta da América Latina e do Brasil contra as ditaduras militares. Eu acho que aí nós tivemos um acúmulo importante, trabalhando nessa questão o tempo todo, de movimentos sociais. E aí o processo discursivo da América Latina é muito interessante, porque o próprio conceito de controle social, às vezes, quando a gente entra num debate mais duro com o controle social, tenho discutido isso às vezes, não é, Julema? A sensação que, às vezes, alguns companheiros têm é que o controle social, ele tem uma semelhança com o soviete, ele tem uma semelhança com a ideia de que você tem o Estado último, mas você tem a sociedade civil tendo as suas estacas de participação. Ou seja, essa questão do controle social nasce dessa perspectiva. E eu sempre digo, eu acho que a grande contribuição do Aroca foi colocar o conceito de gestão participativa. Porque, no caso do SUS, que o Conselho é institucional e foi uma cunha que nós conseguimos abrir dentro do Estado, para que o Estado abrigasse a sociedade e ali ter a capacidade de mediar e negociar com esse controle social, ele cria gestão participativa, porque lá estão os trabalhadores participando com as suas demandas e com as suas reivindicações. Lá estão os usuários, os vários trabalhadores do seu segmento. E lá está o governo e os prestadores e os empresários. Então, o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, é esse cenário fantástico que se resume e se expressa na gestão participativa. E aí, não tenho dúvida que o lado disso foram as grandes conquistas que nós tivemos a partir da Constituição de 88. Quer dizer, nós fomos fruto de um Estado autoritário, nós fomos o único país, o único país colonizado que foi império. Isso não é pouca coisa, porque, além de termos a ideologia colonizadora europeia, tivemos a ideologia do império, um império escravocrata, que produz a ideologia da Casa Grande da Cesara, que se perpetua muito fortemente nas nossas políticas públicas ainda hoje. Eu, no ano passado, passei o ano estudando itinerário formativo, ou seja, pensando, entendendo, entender como é que o itinerário formativo dos nossos alunos, como é que o ensino profissional tecnológico pode dar a possibilidade da formação e formar um técnico. Eu fui perceber claramente como a elite, como a classe média brasileira, conseguiu construir um itinerário formativo para os seus filhos e constrói uma escola pública para a pobre, que não garante formar, garantir o itinerário formativo com uma profissão. Então, essa coisa é muito forte. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos conquistas importantes na Constituição de 88. E aí, só para ter uma ideia, hoje, por exemplo, nós temos, no âmbito do governo federal, mais quase 40 conselhos, dos quais, olha, hoje, para a garantia de repasse de recursos do governo federal para os estados e municípios, na área de habitação, é obrigatório ter conselho, é obrigatório ter conselho municipal de saúde, obrigatório ter conselho municipal de educação, obrigatório ter conselho de meio ambiente, municipal do idoso, da criança e do adolescente. Ou seja, o fato de você vincular políticas públicas a um conjunto de conselhos é importante. É muito comum que a gente diga, ah, mas os conselhos são tutelados, os conselhos são... Aí, eu acho que é uma questão também do movimento social. Eu tenho discutido muito isso com a CUT, ou seja, cabe às centrais sindicais, a gente tem tido um debate importante e temos parceria, inclusive, da nossa secretaria, com os movimentos sociais, no sentido de aumentar a capacitação. Agora mesmo nós estamos fazendo aqui com a ESP um mega projeto de capacitação de conselheiros e quem está organizando o curso são os conselheiros. É o Conselho Nacional de Saúde, não é a CEGEP, não é o Ministério da Saúde que está dizendo qual é o conteúdo que vai entrar, o que não vai entrar, não. É o Conselho Nacional de Saúde, com os seus trabalhadores, com a sua parte, que define, inclusive, esse processo de capacitação. E, sem dúvida nenhuma, só para a gente ter uma ideia, entre 1941 e 2010, nós tivemos 113 conferências nacionais, 113 conferências nacionais de saúde, viu, Paulo Buzzi, das quais 74 ocorreram entre 2003 e 2010. Eu acho que aí mostra exatamente que nós tivemos um momento de redemocratização do Estado brasileiro. Não dá para a gente desconhecer isso. Quer dizer, o Estado se abre. E eu digo, eu acompanhei muito de perto. E, quando o presidente Lula era presidente, praticamente ele foi a abertura de todas essas conferências nacionais. E colocava... Quando o presidente da República, aquilo que o ministro falou hoje de manhã, o fato de você ter a ONU colocando o tema da saúde na agenda da ONU, significa que todos os chefes de Estado que vão se deslocar para o Washington, vão debater a saúde nos seus... E aí, eu acho que esse espaço que nós estamos construindo no Brasil, é, sem dúvida nenhuma, um espaço de, acima de tudo, promoção da autonomia individual e coletiva, que eu acho que é uma coisa importante, que, no caso da saúde, a gente trabalhar. O respeito à diversidade e a transferência de poder. Eu não tenho dúvida que esse processo todo que a gente está tentando fazer, e aí é muito importante, porque o texto que está colocado para o debate dos determinantes sociais, Peregrini, ele não expressa isso. Nós vamos ter que, inclusive... É normal, os textos que são produzidos pela ONU, pela OMS, são sempre textos para agradar de A a Z. Mas eu acho que a contribuição brasileira tem que ser incisiva nessa perspectiva. Eu estou convencido que nós vamos ter que, na Carta do Rio, colocar o contexto internacional importante de que essa Conferência do Rio, ela não está isolada, descendo de paraquedas. Ela vem depois de Alma-Ata, ela vem depois de Ottawa, ela vem numa perspectiva de empoderamento internacional de vários movimentos sociais. E isso eu não tenho dúvida que isso vai ser extremamente importante para a gente contextualizar essa conferência, trabalhando de que ela deve produzir empoderamento, inclusive pegar as várias outras conferências de promoção da saúde, que colocaram o Empower como uma questão central nesse processo. Então, as minhas palavras eram mais ou menos nesse sentido, ou seja, colocando que... E parte da nossa política e da nossa secretaria está ligado ao empoderamento desses movimentos, que muitos estão aqui presentes hoje. E aí eu queria só lembrar, para passar para a Jurema, uma frase do Boa Ventura de Sousa Santos. O projeto sociocultural da modernidade se assenta em dois pilares, o pilar da regulação e o pilar emancipatório. Eu acho que é dessa perspectiva, desse pilar emancipatório, que a gente tem que chegar na Conferência de Determinantes Sociais apontando essa perspectiva. Obrigado. Consegui. Então, e resguardando o princípio da equidade, eu te dei mais cinco minutos para poder dividir 10 para você e 10 para a Jurema. Então, convido a Jurema Werner, que é fazer sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Dorico. Obrigada, Viviane. Todo mundo sabe que isso não estava combinado. Então, todo mundo sabe que isto é um improviso. É um improviso conquistado. Então, de fato, o que está em questão é um debate muito interessante. Eu vou começar pela última frase que o Dorico falou, que é a visão, o enunciado do Boa Ventura, sobre a questão da emancipação como central. Se a gente pensa na questão da emancipação como central, a gente pode pensar, a partir daí, olhar tudo, inclusive esse processo de seminário e conferência, para compreender o que está em jogo e o que precisa ser feito. O Dorico falava que uma forma interessante de conhecer a história dos Estados Unidos é olhar para o jazz. Uma forma interessante de conhecer a história do Brasil é olhar para as suas lutas. As lutas que foram travadas e têm sido travadas no Brasil. Quem foram os protagonistas, quem são os protagonistas, os e as protagonistas dessa luta, e quem são os e as beneficiários dessa luta. Eu vou muito longe. Estou falando muito longe, assim, no livro de história. Da história do Brasil, o primeiro protagonista dessa luta foram os povos indígenas que tiveram suas terras invadidas. Esses povos indígenas não pararam, não cessaram a luta até hoje. Não cessaram a luta até hoje. Não se pode esquecer disso. Quando a gente fala participação social, é preciso lembrar que existem povos, populações, que estão em luta há mais de 500 anos e não cessaram até hoje, porque as demandas que colocaram, as demandas em nome das quais essas pessoas lutam, não cessaram. A invasão do seu território não cessou. As questões todas que foram colocadas pelo companheiro Indimundo são questões de 500 anos atrás, mas são questões desse século XXI. Lembrar que aqui estão os primeiros, as primeiras protagonistas das lutas sociais que se empreendem aqui no território brasileiro. Logo depois, um outro segmento, uma outra população luta. Uma população que foi arrancada de um continente, trazida para cá, escravizado, que se integrou a essa luta também há 500 anos, muitas vezes em parceria com os povos indígenas, grande parte delas em parceria com os povos indígenas, porque estávamos em seus territórios. Estamos até hoje, temos os quilombos em territórios que são territórios indígenas. É a segunda população que se coloca em luta, e essa luta é por humanização, por possibilidade de viver no território de uma outra forma, como sujeito, possibilidade de que, para viver como sujeito, tinha que transformar o ambiente, tinha que transformar as relações, que transformar esses outros sujeitos, esses sujeitos que usurpavam a nossa condição de humano. Essa população, a luta dessa população não cessou até hoje. A gente falou aqui, eu fui uma das que falou, que o racismo continua aí, o racismo não acabou, o racismo não desaparece porque a gente fala o seu nome, mas ele, sim, falar o seu nome ajuda. Quem já ouviu falar dos 12 passos, os 12 passos lá do pessoal do Alcoólicos Anônimos, sabe que o primeiro passo é dizer, eu tenho esse problema, nós temos esse problema. Temos que falar racismo, temos que falar sexismo, temos que falar lesbofobia, homofobia, transfobia, temos que falar todas as intolerâncias e todas as idiotices do que essa nação padece. E, quando falamos isso, não falamos para dizer, é minha culpa, minha culpa. Mas, quando a gente fala das lutas da história da nação e fala dessa participação, que tem mulheres e homens de povos indígenas, mulheres e homens de populações negras, mulheres e homens de população branca, inclusive, principalmente as classes mais baixas da população branca, a gente vai lembrar que esses segmentos, essas populações que têm, sim, definido o que significa participação social e luta social nessa nação, que constituíram essa nação através das suas lutas, são sujeitos e sujeitas da participação desde o princípio. Esses sujeitos não são seus beneficiários. Esses sujeitos, 500 anos depois, ainda não são seus beneficiários. Temos Constituição, de 88, temos 14ª Conferência Nacional de Saúde, temos Conferência Mundial de Determinante Social e ainda estamos aqui, dizendo que essas pessoas precisam aparecer. Ainda estamos aqui. Século XXI, esse dia, hoje, dizendo que essas pessoas têm que aparecer, não como presença, não apenas na parceria da generosidade, nesse desconforto de ficar dizendo que as pessoas têm que aparecer de fato. E como é que se aparece de fato? O que significa participação desde a perspectiva da emancipação? Primeiro, olhar para o lado e dizer quem é que está faltando, quem é que não está falando, quem é que eu, com certeza, não represento. Porque você não representa. Não é porque você é isso, é aquilo, você é feio, bonito, bacana, porque você não representa, é só isso. É tautológico assim, você não representa. Portanto, quando a gente pergunta quem é que está faltando, é assim que a gente já faz uma definição do que é participação social, do que deve ser participação social, do que precisa ser transformação social. Segundo é, agora que eu sei quem é que eu não represento, é preciso saber como quem eu não represento precisa estar aqui. É claro que é uma situação difícil, é. O Dorigo aqui teve que se espremer toda a formulação que ele fez em sete minutos, que felizmente virou dez, graças à Viviane, mas teve que se espremer. Vocês vão ter que se espremer. Vocês vão ter que se espremer. É desconfortável se espremer. É, vocês vão ter que levantar para eu poder sentar. O Dorigo fez esse exemplo. É exatamente isso, não é nada diferente disso, não é ruim a beça. Vocês vão ter que sair por aquela porta porque eu tenho que entrar. É exatamente isso. Se a gente fala de participação social, é disso que eu estou falando. E não estou falando que vocês têm que sair para eu entrar porque eu quero entrar. É porque é meu direito entrar, é porque eu preciso entrar, porque essa luta que é nossa não se realiza enquanto eu não entrar. E estou falando de mim, estou falando de mim pessoalmente, eu, essa mulher negra carioca que nasceu ali no Morro dos Cabritos, que quem é carioca salão de fica, Copacabana, que poderia ter sido beneficiária do Bolsa Família se existisse. Porque Bolsa Família lá no Morro dos Cabritos eram nossos vizinhos mesmo, e a Bolsa era maior, me levou muito mais longe do que essa que está levando agora. Mas estou falando de mim, mas estou falando de quem não sou eu, porque eu também não represento. O Anderson falou dele e dos seus companheiros e companheiras que vivem na rua e que lutam na rua, mas ele não representa todo mundo, é preciso que entrem. E, para ele entrar, se essa sala não cabe todo mundo, vamos fazer fila de quem vai ser o primeiro a sair, porque tem que sair. Tem que sair, não tem alternativa. Mas podemos aumentar o auditório, podemos. Podemos aumentar o auditório, mas, se aumentar o auditório com vocês na primeira fila, eu vou ficar lá atrás. Eu vou ficar lá atrás. Percebe? Ainda tem uma questão ética, ainda tem uma questão política, a gente ainda tem uma questão de compromisso. É preciso que os atuais protagonistas reconheçam que não podem ser. Esse foi o debate que nós, mesa e plateia, travamos aqui o dia inteiro. Esse foi o debate que travamos o dia inteiro, não terminamos. Esses protagonistas não podem ser. Não é porque não podem ser, porque não tem qualidade técnica, porque não tem qualidade acadêmica, nem porque não tem qualidade política. Não é disso que se trata. É porque não podem, só não podem porque não são, não representam. Eu acho que o meu tempo é basicamente esse. Eu acho que a questão, a questão que eu queria trazer nesse improviso para lembrar isso, e esse é o processo da produção da Carta do Rio, da Conferência Mundial, etc., etc., é um processo que precisa ser compreendido assim, assim como conteúdo, mas assim também como forma, porque os bons enunciados todos foram feitos. Mas foi feito por quem? O melhor, se os bons enunciados foram feitos, eles só vão ser melhores se foram feitos por nós. Não era para isso que todo mundo lutou, não era por isso que todo mundo lutou, foi isso que nos trouxe até aqui, eu e você. Trouxe a mim e trouxe a você também. E agora, na hora do fazer, do realizar o melhor dos mundos, aquele melhor momento, aquele auditório amplo, qual é a dificuldade de levantar da cadeira, não foi para isso que você lutou também? Então, é essa a questão. Eu acho que o chamamento que está colocado agora de participação social é basicamente esse. Quem não está, precisa estar. Vamos aumentar o auditório, vamos fazer o que for preciso, vamos dividir o tempo, espremer o odorico nos seus sete minutos, que viraram dez, mas vamos fazer uma Carta do Rio como forma, porque o mundo não está esperando mais as palavras. Uma parte do mundo está nas praças, uma outra parte está se descabelando, porque as bolsas, porque não sei o quê, não sei o quê, mas uma parte do mundo está nas praças porque os enunciados agora são vividos no corpo. Agora, como sempre foram, mas eles são vividos no corpo, eles precisam ser realizados também no corpo, no meu e no seu. É isso mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Jurema, por sua contribuição, Obrigada, Odorico, por ter dado a gente a oportunidade de ouvir a Jurema. Eu gostaria de, então, apresentar o doutor Roberto Esmeraldi, que é jornalista e especialista em desenvolvimento sustentável, diretor da OCIPE Amigos da Terra, Amazônia Brasileira. O doutor Roberto tem longa experiência na região amazônica, presidiu o Comitê Internacional de ONGs para a ECO 92 e faz parte do Conselho da Mesa Redonda Global sobre Biocombustíveis. Foi membro também da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais em Saúde. Obrigado. Bom, sendo que a representante do governo, Jurema, já matou parte daquilo que, a rigor, seria a agenda de reivindicação típica da sociedade civil, o que me caberia, vou tentar usar já o meu tempo, já isso me poupa um pedacinho, porque já veio do governo, então já está claro aquilo que eu tinha que dizer. Agora, eu vou um pouquinho além e aproveito para tentar ir além. Eu acho que, além de dar lugar para quem não entrou, nós temos também o desafio de preencher as muitas cadeiras vazias que estão aqui. E as cadeiras vazias, ou mais ou menos vazias, são aquelas que dizem respeito a toda aquela, não se usa a palavra transversalidade que utilizam, mas aquela intersetorialidade que estava em pauta na primeira mesa hoje, quando se começou a discutir a governança, e que está aqui na governança. Eu acho que, se nós não tivermos capacidade de aproveitar a oportunidade do Brasil ser anfitrião desta discussão, para trazer aquelas cadeiras vazias de outros setores da administração, dos Estados, que tradicionalmente relegam essa nossa discussão, uma discussão de setorial de saúde, se não aproveitarmos esse momento, vai ser muito mais difícil fazer isso em outros contextos e fora da oportunidade que a discussão internacional nos oferece. E isso me parece chave na hora em que o ministro, e eu gostei muito das palavras usadas do ministro hoje de manhã, inclusive nas entrelinhas, quando ele aceitou e assumiu que é um desafio, aquele de lidar com os impactos e as consequências da ascensão social, ele usou essa palavra, em andamento, nos aspectos potencialmente descontrolados, indesejados, etc., que nós temos a partir dessa ascensão local. Quando ele falou da transformação da fome em obesidade, e do quanto nós estamos despreparados para enfrentar essas novas dimensões, eu acho que não precisamos acrescentar nada a esse respeito. Ele já tocou num ponto extremamente desafiador para todos. Isso que eu quero dizer, eu não estou cobrando mais presença e mais envolvimento e mais intersetorialidade apenas do governo. Estou cobrando de todos. A própria sociedade está acostumada a ser setorial em suas interlocuções. Eu estou aqui hoje porque eu tenho um pequeno histórico de aprendizado, graças ao Pelegrini, ao Paulo Busch, que em outros momentos me envolveram, me provocaram, me obrigaram a entrar dentro de agendas, talvez diferentes daquelas que eu estava acostumado a tratar, na época da Comissão de Terminantes Sociais da Saúde. Então, eu já estou um pouco, eu já fiz um pouquinho do dever de casa para sair daquela ligação setorial típica que se constrói. O ministério tem seu público, administra um quintal de sociedade civil que tem lá a sua relação estabelecida. E vocês têm que evitar de fazer isso no processo da conferência com o público da saúde. Tem que falar para o resto, para os outros públicos. E da mesma maneira em que vocês têm o desafio de envolver os outros ministérios, etc., etc., ou seja, onde tem as causas das contas que vocês pagam? Vocês pagam contas que nascem de outros lugares, não é? Eu estou acostumado a essa discussão, porque com o meio ambiente, você explicou que eu trabalho bastante com a Amazônia, né? Há quantos anos estou lá com a discussão do desmatamento, não sei o quê. Durante anos, a discussão do desmatamento estava limitada ao meio ambiente. Eu sempre dizia, como é que eu posso discutir desmatamento com o Ministério do Meio Ambiente que não tem nenhum papel nas causas do desmatamento? Ele só está lá para medir, para anunciar e para assumir o mico do número, sempre normalmente incômodo, perante a sociedade, e dizer, olha, teremos que fazer alguma coisa, temos que gastar alguma coisa para controlar. Mas as causas não estavam lá. Estavam na agricultura, estavam nas minas de energia, estavam em outros lugares. Mas esses aqui estavam isentos da discussão. Durante 20 anos, hoje começou a mudar um pouquinho, né? Um pouquinho. Em 2005, com aquele plano interministerial, que conseguimos sobre isso no primeiro governo Lula, um pouquinho começou a ter... Mas isso é, só para contar uma história, eu estou acostumado a essa lógica. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade. Aí eu quero realmente fazer um link que eu considero chave. Olhem, pensem com carinho nisso. Que é aquela com, coincidentemente, outro evento que vai acontecer na mesma cidade daqui a 11 meses, 10 meses, que é a Rio mais 20. Como você lembrou, eu presidi o Comitê Internacional da Sociedade Civil para aquela de 20 anos atrás. Alguma coisa aprendi. A pauta que vocês terão agora em outubro aqui, que nós teremos agora em outubro aqui, ela é outra face da moeda, da pauta que teremos na Rio mais 20. O que significa sustentabilidade, a não ser a extensão, intergeração do conceito de equidade? O que se a palavra-chave que está na discussão... Veja, clima, se fala muito de clima, tem uma palavra-chave, tecnicamente. E vocês têm uma palavra-chave, que é a mesma, vulnerabilidade. Os trabalhos técnicos na área de determinados usuários da saúde, os trabalhos técnicos na área de clima, têm a mesma palavra-chave, a vulnerabilidade. Começa aí. Você tem que medir vulnerabilidade. Então, a extensão e intergeração de um conceito normalmente discutido, intrageração da equidade, é essa a dimensão da sustentabilidade. Então, como que eu faço para discutir a pauta da equidade e intergeração? Se eu não consigo dispensar aos excluídos de hoje o tratamento que eu estou discutindo, que eu quero evitar de dispensar para meus filhos e meus netos? em termos de saúde, em termos da propriedade privada, corpo e tudo aquilo que ouvimos aqui hoje. Então, se eu tenho hoje, eu acho, em termos de vulnerabilidade, ter três enormes áreas que eu acho, como toda simplificação é superficial, obviamente, injusta, mas acho três grandes áreas que eu enxergo no Brasil, como decorrente dessa conjuntura, inclusive econômica, de crescimento que temos, que é a do saneamento básico, que significa que mais ou menos 70 milhões de pessoas, a da alimentação em todas as suas dimensões, desde a segurança alimentar até a qualidade do alimento para os novos incluídos, em primeiro lugar, porque a iniquidade do acesso à alimentação é cruel, em termos da qualidade da comida para quem tem acesso, não tem nem informação, não tem nenhuma transparência sobre o que você come, você deixa de ter hábitos alimentares tradicionais, poderiam ser mais ou menos equilibrados, mais ou menos desejáveis, mas você perde alguma coisa que um pouquinho você controlava para alguma coisa que você não tem menor conhecimento, controle e capacidade de... Então, passa por uma queda de transparência sobre o essencial do dia a dia, que é a comida. Esse é um termo de vulnerabilidade gravíssimo. E a habitação, vinculada a tudo. Daí entra desde as mudanças climáticas até a situação de risco. Quando eu estimo, acima do que dizem as estratégias em 40 milhões de pessoas, os brasileiros moradores de área de risco, porque amplia um pouco o conceito, que não é só a encosta, ou a área, ou a várzea, mas inclui as áreas contaminadas, etc. Essa é a área de risco. Então, estamos falando aqui de grupos de 70, de 40 milhões de pessoas com as óbvias superposições entre eles, que são bastante frequentes. Então, quando o ministro diz que... Eu testo aqui, proposto pelo seminário preparatório, que eu acho tímido ainda, em termos de... Não é tímido, eu acho convencional, limitado. Ele olha o papel da sociedade civil como assim, só aquela que fica lá, fazendo um pouco de picuinha, criticando, que é um papel necessário, tudo bem, mas não é só isso. Não é só a sociedade civil que fica lá, dizendo para os governos... Não, não é... É diferente a necessidade de formação de alianças em cima desta ideia de intersetorialidade, que aí eu vejo realmente o capítulo, para mim, da governança e da participação deveriam estar juntos. É esse que me parece um pouco o desafio. E aí eu quero concluir, porque já estamos chegando próximos, com uma reflexão que eu realmente considero politicamente essencial. Eu fico feliz quando eu vejo hoje a revista aqui, a Rádios de Comunicação e Saúde, a independência com a qual... A independência, a proatividade, a assertividade com a qual o setor de saúde consegue falar, independentemente de governo, de coisa, não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa... Formou uma base, uma solidez, uma autoconfiança que tem coragem para falar de Belo Monte, de desmatamento na Amazônia, etc., etc., independentemente do que pode ser a posição sobre a obra do governo, não sei das coisas. Eu acho isso muito... Isso é um capital muito grande. Agora, com esse capital, eu acho que nós temos... Tem que usar em quê? O ministro estava dizendo hoje... O tema é de chefes de Estado. Bem, é verdade. É tema de chefes de Estado. E é também de ministros. Não pode ser uma... Nós temos que criar um momento político para essa conferência e vinculá-lo ao momento político da Rio mais 20 do ano. Isso é importante para o Brasil. A coincidência de ter estes dois eventos cria uma oportunidade de visibilidade no cenário global para o país e de liderança jamais vista. Durante nove meses, você pode manter ao vivo um foco no Brasil como ator, como player, líder na cena global. Agora, se você se limita a ser um bom anfitrião porque você tem uma cidade bonita, uma boa coisa, etc., 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 aí você perde ao porto tudo bem. Aí é simplesmente o lugar físico onde combina. Mas eu lembro de conferências das Nações Unidas, muitas, onde representam a sociedade civil, nas quais, no bem e no mal, porque em alguns casos foi para mal, algumas foi para bem, mas o país anfitrião teve um fortíssimo papel político. E o sistema ONU é feito assim. O país anfitrião não é simplesmente um organizador logístico. Ele tem um espaço forte para interferir na formação da agenda, na gestão da reunião, na condução diplomática. Então, isso é essencial. E eu acho que está um pouco tarde, mas eu acho que, nos próximos cinco, seis semanas, se conseguir pautar o debate público com artigos nas páginas três dos jornais, com algum envolvimento dos ministros relevante, e mostrar que o Brasil está disposto a assumir prioritariamente essa agenda agora do Rio, já chamando o chefe de Estado para junho de 2012, eu, inclusive em termos de ambições de Conselho de Segurança para o país, eu acho que esse é um passo inédito, inédito. E não posso citar diplomatas que, obviamente, requerem descrição, mas eu já ouvi isso de diplomatas estrangeiros de peso, essa mesma reflexão, dizendo que o Brasil tem realmente faca e queijo na mão nesse momento, pode utilizá-lo. E eu considero que talvez não esteja claro, nem na Esplanada, nem no Itamaraty, etc., a oportunidade que o sistema saúde brasileiro pode oferecer nesse sentido. Quando o Temporão Contextorinha, eu estou lá na China ajudando para não sei o quê, etc., junto com um tailandês, um australiano, etc., quer dizer, isso significa que o sistema saúde brasileiro tem coisas para oferecer a diplomacia do país em relação ao evento de outubro, que permitem, com uma certa solidez, e não com oba-oba, um papel de liderança do país, de chamada, etc., desde que o país mostre que a intersetorialidade existe dentro, porque senão não vai ter legitimidade, a legitimidade se conquista, não se otorga, e principalmente é difícil mantê-la ao longo do tempo. Mas, realmente, é um momento importante. E eu acho que essa conferência deveria chamar um pouquinho a sociedade, todos os meus colegas, a imprensa, a enxergar esse momento. Obrigado. Meu nome é Luiz Eduardo, sou aqui da Fiocruz, trabalho no Centro de Relações Internacionais da Fiocruz. Tentar ser breve, vou tentar trazer uma contribuição, não é bem uma pergunta, pode ser, depois, se alguém quiser falar sobre ela. Depois de tantas falas e tantas novidades de outros setores que estão presentes aqui, eu estava refletindo e percebendo que, assim, como os determinantes sociais da doença, da saúde, eles surgiram, historicamente, como uma resposta a um movimento que era muito forte, que era do determinante biológico da doença. Existia um movimento muito forte que colocava o biológico como determinante da doença e como isso, historicamente, foi importante para a construção do próprio sistema de saúde, da maneira de ver as doenças, da maneira de tratar, como isso se adaptou dentro de um sistema produtivo, etc. Então, surge um movimento que tenta mostrar que, assim, há outros determinantes da saúde que influenciam no aparecimento da doença, que não são exatamente biológicos, mas econômicos, sociais. e o nome determinantes sociais da saúde, que já tem um certo, já não é garoto, já vem de um certo tempo, de certa forma, também, dentro do meu ponto de vista, percebendo a fala das pessoas, ele tem uma componente muito forte de resposta à questão econômica também. E eu vi surgir hoje aqui uma componente que, às vezes, aparece, que a gente usa para falar determinantes econômicos, políticos, sociais, culturais, e o culturais sempre fica por último. E hoje eu vi uma manifestação muito forte da questão cultural e eu acho que pode ser uma contribuição muito forte do Brasil numa conferência mundial, onde nós temos hoje, no cenário mundial, a questão da mulher, a questão da religião, a questão do terrorismo, do biterrorismo, do islamismo, de novos comportamentos que eu acho que dominam muito a esfera do comportamento e do cultural. Eu acho que a questão ecológica também e a questão da alimentação que foi colocada aqui, eu fiquei muito sensibilizado quando o companheiro Edmundo, Edmundo, falou que saúde é aquilo que a gente come e não é exatamente, pelo que eu percebi no meu coração, não é o que você come, mas a cadeia que produz o que você come. Isso, para mim, é maravilhoso. Então, assim, para mim, se isso é cultural, tem tudo a ver com o ambiente. Então, eu acho que trazer a questão cultural para ampliar o determinante da saúde seria uma contribuição muito rica. Eu sou Carlos Ferrari, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Queria cumprimentar o Dorico, os demais membros da mesa pela fala. Queria destacar quatro pontos. Primeiro, a qualidade do evento, cumprimentar todos os organizadores, é bastante gratificante a gente dar esse passo. Isso motiva muito para que a gente possa realmente levar em frente, provocar o debate no âmbito da participação e do controle social sobre a questão dos determinantes sociais da saúde. Dizer que entendo, já indo para o segundo ponto, que a gente pode construir uma agenda bastante positiva, bastante afirmativa, de articulação dos dois conselhos, Nacional de Saúde, de Assistência, aproveitando a capilaridade que nós temos no âmbito do controle social, trabalhando conselhos municipais, estaduais, para que a gente possa, de fato, provocar esse debate na perspectiva da Seguridade Social. Eu acho que a gente pode construir, pode e acho que a gente deve construir isso junto numa perspectiva bastante ousada de que fazer com que os conselhos estaduais, municipais, tanto de saúde quanto de assistência, também possam fazer esse debate. Nessa ainda perspectiva de articulação, acho que o momento nos propõe um desafio bastante grande, já que o Dorico nos traz bem. nunca o Brasil avançou tanto no que se refere à participação popular, a gente teve um volume de participação muito grande. Ao mesmo tempo, vivemos um momento, para quem milita aqui no controle social, sabe que é bastante desafiador, com dificuldades em âmbito orçamentário, que eu acho que juntos podemos nos articular, orçamentário e infraestrutural, nos articular para superar essas dificuldades. Então, eu acho que saúde e assistência social, fazendo essa articulação em conjunto, a gente já iniciou essa conversa, só quero deixar isso público, que eu acho importante. Quando a gente articula e constrói isso junto, fica mais fácil, não só esses dois conselhos, como outros também. Isso simboliza um momento muito rico para o controle e participação social no Brasil. Para fechar, eu só queria resgatar e reforçar a fala de alguns que disseram aqui na parte da manhã, da importância de nós pensarmos no debate em torno da Seguridade Social, na Conferência Nacional de Seguridade Social e no Conselho Nacional de Seguridade Social, que foi uma deliberação da última Conferência Mundial de Seguridade, também conduzida pelo pessoal da Saúde em parceria com o MDS. Então, destacar esses pontos, mais uma vez, cumprimentar e dizer que a gente, no âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social, estamos à disposição, como eu disse, para contribuir para que esse debate seja fortalecido e difundido para os três entes federativos do Brasil. Obrigado. Nós acreditamos bastante na participação, no SUS, no controle social e uma das questões que nos incita muito e que a própria Jurema me fez pensar foi em quem é que eu não represento. Bom, eu não represento os religiosos e isso é uma questão muito importante quando se fala em saúde. Porque, na minha experiência, em todas as escolas que eu tenho ido, a grande maioria das escolas, para não dizer 100%, tem um símbolo religioso católico. Então, quando nós vamos falar sobre sexualidades, e isso se repete também nos postos de saúde, porque nós trabalhamos com o pessoal que está na ponta, trabalhamos com todo mundo, todos os espaços que são possíveis, a gente está lá. Às vezes, a porta se abre, às vezes, a gente abre a porta, mete o pé na porta. E isso é um dado terrível, porque as pessoas não conseguem trabalhar ou entender o outro enquanto ser que tem todo o direito, e nós temos, sim, direitos sexuais reprodutivos, nós trabalhamos por direitos humanos, enquanto um ser que pode, sim, ter a vida sexual que ela quiser ter e pode ter. Então, para mim, gostaria que a gente discutisse mais isso, talvez isso hoje não aconteça, mas que talvez na conferência se possa, até vou entrar no site, vou colocar as minhas questões, porque a questão da religiosidade, já que o Estado é laico, ela é, assim, algo extremamente forte, e isso não aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um município que há pouco mesmo, é um Estado que há pouco não liberou a questão da orientação sexual, porque foi muito em função de religiosos, então é algo sério, eu lá no Sul não tenho tanto problema assim, então é isso. Bom, eu quero me ater ao tema da mesa, que diz respeito à participação social como para promoção da equidade. Me parece que esse tema é um tema fundamental na medida em que a participação social tem sido uma política que tem se consolidado no Brasil, sobretudo nos últimos oito anos. Obviamente que a história da participação social e nós temos como exemplo a construção do sistema único de saúde, tem sido, tem patrocinado, na verdade, inspirado a participação social em vários outros espaços. Nós tivemos a realização de mais de 70 conferências nacionais nos últimos oito anos, temos a constituição e funcionamento de mais de 30 conselhos nacionais no Brasil, desses conselhos nacionais alguns são absolutamente novos e conferências inéditas, como por exemplo a conferência de LBT, a conferência de juventude, conferência de comunicação de participação no Brasil. Ou seja, são instrumentos de participação social bastante consistentes no nosso país. Por que eu estou dizendo isso? Além disso, o Brasil tem, nos últimos oito anos, tem estimulado, o governo brasileiro tem estimulado a participação social, a participação da sociedade civil, das entidades da sociedade civil em vários organismos internacionais, espaços internacionais de articulação do Brasil. Por exemplo, a Cúpula Social do Mercosul. Foi criado um conselho, um conselho nacional de entidades da sociedade civil para participação no Mercosul. Eu estou dizendo isso porque me parece que essa conferência, como é uma conferência mundial, na qual estarão reunidos os representantes de, esperamos, dezenas de países, só para finalizar, me parece uma oportunidade fundamental para que o Brasil possa demonstrar o que faz a sociedade civil brasileira participar, demonstrando que a constituição das políticas sociais no Brasil, elas tiveram a participação da sociedade civil, têm a participação da sociedade civil, isso é fundamental para a sua elaboração, seu aperfeiçoamento e sua adequação às verdadeiras necessidades do povo. E não me parece que seja uma regra geral isso no mundo, que outros países tenham os mesmos espaços de participação democrática que tem o nosso país. Por isso, me parece uma oportunidade rica, inigualável, a sociedade civil brasileira e o governo brasileiro obviamente se organizarem para demonstrarem que a participação social é fundamental para que os determinantes sociais possam, de fato, ser incorporados pela sociedade como um todo. Porque, para falar de saúde, como falamos nessa sala, não é toda a sociedade que está convencida disso e nem toda a sociedade está convencida de que a participação social é importante, é legítima. Haja vista o combate que se faz muitas vezes na mídia sobre o espaço e o incentivo que o governo brasileiro deu à participação social no nosso país. Obrigado. Enquanto a gente fala no âmbito do governo federal, a gente tem aí uma cooptação e uma não participação nos municípios. E é onde tem municípios na saúde que não deixam eleger população em situação de rua ainda nos conselhos municipais de saúde, gente. Isso é uma vergonha para nós. Eu quero dizer bem claro, eu só estou aqui porque foi a convite da Fiocruz e depois eu só estou aqui pela CEGEP que sensibilizou, ficou sabendo que eu não tinha passagem e me convidou porque não teria nenhum movimento aqui nenhum, só conselheiros. Então é fundamental, importante que a gente ouça isso de fato porque uma conferência, como a Jurema colocou, sem a participação dos movimentos, dos protagonistas, isso não adianta. Sabe, é importante a academia? É. Mas sem os movimentos sociais, a academia não faz. Eu sou objeto de pesquisa da academia e da universidade. Me desculpem. Sabe, eu ajudo a academia e a universidade. Só que nesse momento, a gente também, sem objeto, e eu vou dizer muito bem claro, Odorico, nós tivemos várias vezes na cidade de São Paulo, o Conselho Municipal de Saúde não podendo entrar e tem que fazer a reunião, fora porque o secretário de Saúde não deixou entrar. Isso é uma vergonha para o nosso país e para as nossas cidades. E eu queria trazer o seguinte, a gente fica discutindo, nós, graças a Deus, conseguimos, numa briga muito grande, que o IBGE, porque quem fez o primeiro censo dessa população a nível nacional foi o MDS, graças a Deus, eu parabenizo aqui, a partir do ano que vem, o IBGE vai recensear a população de rua no PNAD para poder entrar com 10, ia ser cortada essa verba. Nós, o movimento social, a população de rua e outros movimentos, sentamos com o ministro Gilberto Carvalho, com outros, com a SDH e solicitamos, porque foi cortado os 10 milhões de reais do IBGE para recensear a população de rua. Sentamos de novo e pedimos, não pode, e aí foi revisto, a presidenta reviu e de novo, nós temos aí o cadastro único do MDS. Qual é a ação direta do cadastro único que trata o Bolsa Família de quantas crianças são vacinadas, são cadastradas que vai diretamente, que é uma ação de movimentos sociais. Não adianta a gente dizer, o cadastro único traz toda essa demanda e eu estava escutando agora há pouco que a população de rua vai de fato entrar nesse cadastro único porque é para ter saúde, educação, trabalho de fato. Não é verdade? Eu queria saber muito bem claro isso, a gente fala de movimento social, mas a população de rua não arruma emprego porque não tem dente. Cadê o Brasil sorridente? Como o presidente Lula disse o ano passado? Não existe ainda para essa população porque ela não consegue acessar esses serviços. É como a Jurema colocou, muitas vezes, não é que a gente quer o lugar de quem está aqui, a gente quer que haja mais lugar nesses seminários e nessa conferência. Mais lugares. Nós não queremos tomar o lugar de ninguém porque é importante a academia, é importante o governo, mas é mais importante os movimentos sociais e a sociedade civil. Eu vou precisar me retirar senão eu vou perder meu voo. Era esse desabapo que eu quero fazer. Eu vou ser muito objetiva e muito rápida, porque eu tenho sensibilidade para a questão do tempo, mas também não dá para deixar de falar. Eu acho importante aqui demarcar, como nós vamos fazer uma conferência mundial, eu acho que nós temos alguns desafios aí pela frente, o tempo é curto para a gente se organizar até a realização da conferência. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é que essa conferência expresse o acúmulo brasileiro de participação social. em que pese a gente tem que aprofundar muitas coisas, inclusive a própria comissão dessa, essa comissão de determinantes sociais, o que é sociedade civil? O que se entendeu como sociedade civil, por exemplo, para compor essa comissão dos determinantes sociais? Essa foi, inclusive, uma reivindicação e uma queixa dos movimentos sociais num seminário que, se não me falha a minha memória foi em 2006 ou 2007, que foi um seminário para discutir os determinantes sociais da saúde, um seminário com movimentos sociais do Brasil e da América Latina. E uma das questões que nós estranhamos e agora eu continuo com uma sensação que eu perdi um pedaço aí da história, porque foi feito esse seminário lá atrás, nós definimos uma série de propostas e debates que eu não vi expressas no documento dos determinantes, esse documento do texto base, ele está expressando um pouco o debate que foi feito com os movimentos sociais em 2007. Então, vem aqui uma reivindicação de resgatar o debate que foi realizado com os movimentos sociais do Brasil e da América Latina nesse seminário lá de 2007, que ele venha, que esse acúmulo venha para o texto, eu acho que é importante, como eu acho importante também resgatar outros acúmulos brasileiros como foi o debate, a organização que nós fizemos da Conferência Mundial sobre Sistemas de Seguridade Social. Então, nós não estamos começando do zero, eu acho importante resgatar os nossos acúmulos, dois, eu sugeriria, um deles é o debate que foi feito com os movimentos sociais em 2007 e o acúmulo mais recente, um debate bastante importante que nós fizemos no Brasil com uma participação expressiva de movimentos sociais de todo o mundo, que foi a Conferência Mundial sobre Sistemas Universais de Seguridade Social. Esse seminário hoje, ele moldou o DNA da Reforma Sanitária Brasileira para a gente botar dentro da Comissão de Determinantes Sociais, não tenho dúvida, evidentemente que a gente tem que ter clareza de que é uma conferência da Organização Mundial da Saúde, então, não é a conferência brasileira, não é a conferência, é uma conferência, mas eu acho que aquilo que o ministro falou de manhã é sempre um espaço importante que os países têm para também colocar o seu ponto de vista. Eu acho que esse seminário de hoje, quando a gente começou a pensar, a organizar, a gente realmente ficava meio preocupado se a gente conseguia ter o peso que a gente queria. Primeiro, eu quero aqui rapidamente registrar o empenho que a nossa secretária executiva Márcia Amaral teve, juntamente com Romulo Paes, que acabaram de sair, de fazer uma mobilização interna no governo. Nós conseguimos fazer várias reuniões dos secretários executivos, dos representantes secretários executivos, dos vários ministérios para discutir a conferência e discutir hoje. Então, eu quero também aqui, em nome do ministério, em nome da secretária Márcia Amaral, que me delegou esse papel de articulação, agradecer os representantes do Itamaraty, Ministério da Educação, Previdência, Assistência Social, Meio Ambiente, a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Igualdade Racial, entrou, também participando, o Direitos Humanos, quer dizer, o MDA, a Reforma Agrária, o MDS, eu acho que isso foi muito importante, o Romulo tem tido um papel importante, inclusive, na última reunião, todos os ministérios debateram com a secretária Ana Fonseca, o Brasil Sem Miséria, no sentido de mostrar que era o grande projeto intersetorial, que, sem dúvida, são 15 milhões de brasileiros, só para a gente ter uma ideia, são quase três ou quatro uruguais que nós vamos incluir com esse programa, e são brasileiros, é importante que a gente tenha clareza, a presidenta Dilma tem muita clareza disso, são brasileiros que não têm nenhum sentimento de pertença em relação ao Estado brasileiro, a coisa mais importante desse programa é a busca ativa dessas pessoas, e eu sei o que é isso, quem andar na periferia da nossa cidade vai entender o que é pessoas que não têm sentimento de pertença com nenhum centro de saúde em torno da sua casa, ele mora na margem de algum rio, em algum manancial, e ele não tem vínculo inclusive com o seu território mais próximo, ele termina construindo vínculo diretamente com a Zupa ou com as emergências de qualquer hospital, porque nem o sentimento de pertença com o Estado não tem, então isso é muito importante o Estado brasileiro reconhecer o seguinte, nós temos 15 milhões de brasileiros que precisam saber que o Estado existe, e esse Estado existe e vai fazer tudo para incluir essas pessoas, e isso não é balela, porque nós incluímos 34 milhões de brasileiros nos últimos oito anos, isso é uma coisa importante, então eu acho que, e aí por uma generosidade da comissão organizadora, eu e juntamente com o Romulo somos dois brasileiros que estamos participando do conselho consultivo da conferência, e eu vou inclusive, quer dizer, estava esperando um pouco esse acúmulo de hoje para expressar um pouco a minha opinião em relação à declaração do Rio, então vai ser o dever de casa, né Juliana, a equipe aí nossa que vai trabalhar, vai ter um grupo que vai ficar aqui amanhã trabalhando em função disso, aprimorando inclusive a participação brasileira, e aí eu acho que eu vou testemunhar isso, eu acho que isso é uma coisa importante, queria aqui rapidamente saudar o Carlos Ferraz, eu acho que parabenizar ele pela, viu Carlos, pela sua eleição no Conselho de Assistência Social, Ferrari, e nós temos o seu companheiro que participa do nosso Conselho Nacional de Saúde, e é uma coisa importante, ou seja, parabenizar você e entender que é importante o país ter um conselho como o da Assistência Social dirigido por um deficiente visual, isso é muito importante para mostrar o empoderamento do Estado e desse setor dentro do Estado brasileiro. Eu acho que, no geral, as falas são no sentido de reafirmar, eu acho, reafirmar que nós estamos no rumo, no sentido de que há uma abertura no Estado brasileiro para a participação da sociedade, mas temos que aprimorar mais ainda, e isso envolve um grande desafio. O fato da Jurema ter vindo aqui não foi nem uma coisa graciosa. A Jurema é nada mais, nada menos do que a vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde e é a coordenadora da Conferência Nacional de Saúde Mulher Negra que participa, representando o movimento negro de mulheres negras no Conselho Nacional de Saúde. E é uma formuladora, é uma médica, é uma pessoa que tem militância, foi, por coincidência, foi minha contemporânea do movimento estudantil. Então, isso é muito importante porque... parece mais novo, sem dúvida. Realmente. Eu envelheci mais do que ela. Isso mostra que os homens merecem mais do que as mulheres. Ninguém acredita nisso. É verdade. Mas, mostra que é a abertura do Estado brasileiro para esse debate. E entender que essa não é uma coisa, não é dada. Nenhum, em canto nenhum do mundo teve nenhuma conquista social ou teve algum espaço de empoderamento social dentro do Estado que não fosse conquistado. Então, eu acho que o mais importante é quando os movimentos sociais também conseguem ter aliança dentro do Estado para garantir que tem um pé na sociedade e tem um pé do movimento social no Estado construindo uma aliança para abrir as rupturas do poder, que é mais do que o próprio Estado, e o poder está embutido na própria sociedade, no seu imaginário, na sua Constituição e no nosso caso de uma herança escravocrata muito forte, que é com isso que eu acho que a gente amplia o empoderamento da sociedade para fortalecer políticas públicas que assim possam impactar em cima dos determinantes sociais. Eu acho que é assim que nós estamos acumulando e eu acho que é dessa forma que o país pode contribuir com essa conferência. E eu não tenho dúvida, à luz do que o ministro Padilho falou de manhã, eu acho que a gente pode dar a essa conferência um status semelhante ao que teve o de Almata e de Otto colocando uma conferência que coloca um novo estaca nas lutas sociais do planeta para melhorar a qualidade de vida da sua população. Obrigado, um abraço. O Itamaraty tem, ao contrário do que ele afirmou, participado ativamente da construção de políticas no campo da saúde na esfera internacional. A participação minha, a participação do Itamaraty não é meramente simbólica nem figurativa, é substantiva e é nesse sentido que eu estou presente aqui para representar o ministro patriota e simbolizar a importância que o Itamaraty atribui ao tema da saúde. Para o Itamaraty, a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde integra o que se chama a Agenda Social das Nações Unidas. Essa agenda foi construída a partir de 1948 com a aprovação da Declaração Universal sobre Direitos Humanos e nas décadas de 60 e 70 com as convenções internacionais sobre temas diversos se consolidou no plano formal. Mas foi na década de 90, sobretudo, que as conferências mundiais das Nações Unidas sobre os mais diferentes temas, começando com a Rio 92, depois a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos, em 94, a Conferência do Cairo sobre População. Chegando até a Conferência de 2001 de Durban contra o Racismo, construiu-se uma agenda social que nós chamamos de Agenda Social das Nações Unidas e, no entendimento do Itamaraty, a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde é uma herdeira direta dessa tradição das Nações Unidas. Aqui se falou da Conferência de Alma-Ata, de 1978. Para o Itamaraty, ela é uma conferência que se integra também na Agenda Social das Nações Unidas e para as Relações Exteriores é fundamental entender que o tema da saúde há muito deixou de ser um tema de domínio exclusivo dos médicos. O tema da saúde é um tema que no plano internacional é tratado também por diplomatas. O Itamaraty tem atuado em estreita cooperação com o Ministério da Saúde e posso dizer aqui a todos que é algo único no cenário internacional a uma tradição de pelo menos 20 anos de diplomatas ocupando a assessoria internacional do Ministério da Saúde, o que novamente não é algo só figurativo, é algo que traduz a importância do Itamaraty para os temas de saúde. Então, dizendo essas palavras de abertura, eu me volto ao tema central que é o último tema deste seminário que é um tema também da maior relevância para o Itamaraty. Tivemos na figura do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, um dos defensores maiores da diplomacia solidária que é a diplomacia praticada pelo Itamaraty, pelo Ministério da Saúde, de ajuda internacional sem condicionalidades e acreditamos que essa plataforma cooperativa do Itamaraty e do governo brasileiro reflete uma posição que diverge muito da cooperação tradicional prestada pelos países desenvolvidos ao longo das últimas décadas e acrescenta um elemento de igualdade no relacionamento internacional que é fundamental. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Paulo Bus porque eu tenho uma tremenda admiração ao longo do tempo que eu chefio a divisão de temas sociais do Itamaraty, tenho participado de reuniões na Organização Mundial da Saúde e na Organização Pan-Americana da Saúde, sou testemunha da admiração que os especialistas internacionais no tema da saúde e diplomatas, colegas meus de diversos países têm pelo Paulo Bus. Paulo é médico, sanitarista, mestre em medicina social e professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. É membro titular da Academia Nacional de Medicina e representa o Brasil no Conselho Executivo da OMS desde 2004. Foi presidente da Fiocruz, onde agora dirige o Centro de Relações Internacionais em Saúde. Paulo, por favor. Bom, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer essas palavras tão carinhosas do Silvio, porque a gente trabalha junto há muito tempo, então, por isso eu entendo. Eu diria as mesmas palavras que ele dirigiu a mim, dirijo a ele, porque nós temos na diplomacia brasileira uma referência, desde sempre, reconhecida como uma das mais, dos serviços de relações internacionais mais competentes do mundo, isso não há nenhuma dúvida. Então, eu queria agradecer e dizer o quanto também nós nos valemos nessa discussão setorial da saúde, da competência dos diplomatas brasileiros. e muito feliz de compartilhar também a mesa com o Jorge, que representa, talvez, não sei, uma das mais admiráveis das diversas organizações das Nações Unidas, que é a UNDP, a Agência para o Desenvolvimento das Nações Unidas, que geralmente é a entidade coordenadora das atividades das Nações Unidas nos países. Bom, eu queria mencionar primeiro que nós tivemos uma, fizemos um esforço enorme para trazer a conferência aqui para o Brasil, quer dizer, existe uma disputa muito grande, muitos países querendo trazer a conferência dos determinantes. O Brasil ganhou por três razões. A primeira, porque nós fomos o primeiro país a organizar uma Comissão Nacional dos Determinantes. O presidente Lula foi absolutamente receptivo à nossa proposta e criou uma comissão logo no ano seguinte à Comissão Mármute, ou a Comissão Global. E eu tive a honra de ser designado por ele o coordenador dessa conferência, dessa comissão, mas não fosse o trabalho do Pelegrini, eu juro para vocês que não tinha saído relatório nenhum, quer dizer, quem fez verdadeiramente o trabalho foi a Comissão e o Pelegrini. O meu trabalho era só dar umas ajeitadas nas coisas, e o Pelegrini foi muito importante nesse trabalho e nós conseguimos, então, trazer a conferência, uma das razões foi essa. A segunda razão foram as políticas sociais brasileiras e a política de saúde brasileira, que está credenciada no mundo como uma respeitável política pública. E o terceiro, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, então não foi difícil oferecer o Rio, foi a maior barbada, quer dizer, essa foi, digamos assim, a cartada decisiva para a gente trazer a conferência para o Rio. Bom, nós vamos fazer um processo muito importante e o Odorico foi muito feliz aqui em dizer, nós estamos recolhendo subsídios aqui nesse evento para realmente nós termos tempo ainda de mexer, tanto no documento, e o Odorico e o Romulo são os representantes do Brasil no Advisory Committee, como nós temos também condições e aí sim muito intensas de mexer na própria declaração do Rio. Claro, e eu começo então a discutir a questão global ou a globalização e a questão de como a globalização contemporânea repercute sobre os determinantes sociais da saúde em qualquer país, em qualquer sub-região do mundo, dizendo que exatamente a luta que está se travando nesse momento sobre os termos da declaração do Rio é uma luta política essencialmente política e os termos, vamos dizer, a luta que se está travando em torno do que vai ser o texto que vai ser oferecido para a conferência, as duas dimensões expressam exatamente as enormes dificuldades e as visões completamente distintas que o mundo desenvolvido tem e que o mundo em desenvolvimento tem a respeito da questão da questão da saúde. Enquanto, para a maior parte dos nossos debatedores, a questão da saúde é mais um negócio, um dos muitos negócios do mundo capitalista, para o Brasil e para os representantes brasileiros, a questão da saúde é que a saúde é um produto mais que biológico ou tecnológico, é um produto social. Quer dizer, a forma como se organiza a sociedade gerará, a forma como se organiza a produção e o trabalho, o consumo, assim se gerarão sociedades mais ou menos saudáveis. a nossa tese, a base da nossa argumentação é essa, toda a discussão que vem, principalmente dos países centrais do capitalismo contemporâneo, nomeadamente Estados Unidos, União Europeia, é que a saúde é mais um negócio dos muitos negócios que existem. Então, a gente tem aí uma divergência e uma diferença que transformará a conferência numa luta política muito interessante em relação aos termos da declaração do Rio e em relação ao próprio conteúdo do documento. Eu diria, sim, que os principais componentes da globalização contemporânea que influenciam os determinantes sociais da saúde poderiam ser divididos em alguns tópicos. Eu não pretendo, obviamente, ser pretencioso de achar que eu vou dar conta desse tema. Eu já escrevi muito sobre isso, escrevi um texto Globalização, Pobreza e Saúde, está disponível na revista da Brasco, eu vi a Cecília Minayo aqui, ela editou essa revista, tem outros textos sobre cooperação internacional, porque a gente pode ver a questão da globalização de duas dimensões, uma é como o mundo externo influencia sobre os determinantes sociais de um país, e a outra é o que é a cooperação internacional em saúde, quer dizer, nós podíamos enfocar nessas duas dimensões a influência, enfim, da globalização contemporânea sobre os determinantes sociais. E eu diria que, neste momento, a grande questão influenciadora dos determinantes sociais da saúde mundialmente é a crise econômica e social global que a irresponsabilidade do capital financeiro internacional trouxe para o mundo. Não é uma causalidade, não é uma questão cíclica do capitalismo, eu acho que é uma crise profunda do capitalismo, essa crise que começou a se delinear com a crise das subprimes dos Estados Unidos. Na verdade, o capital financeiro internacional gerou uma das mais profundas crises que o mundo jamais enfrentou. E eu não sei como é que nós emergiremos dessa crise. Então, não é casual, a crise, inclusive, existe um documento muito valente, muito corajoso das Nações Unidas, recente, de maio de 2011, que chama a crise econômica e social global. Eu recomendo a leitura desse documento, que já está nos cinco idiomas, na página das Nações Unidas. Esse documento é vital, porque ali, apesar de ser um documento das Nações Unidas, como alguém disse antes aqui, são documentos genéricos que tentam agradar a todo mundo, isso é verdade. O debate nas Nações Unidas é assim, você tem que conceder uma vírgula aqui para ganhar um ponto de exclamação ali, tem que conceder um and aqui para ganhar um or ali, quer dizer, é um inferno você negociar documentos no âmbito das Nações Unidas. Claro, porque existem diferentes maneiras de ver o mundo, existem diferentes maneiras de enxergar a importância das pessoas, da qualidade de vida, ela pode ser um negócio, ela pode ser um direito, e aí se divide centralmente as grandes posições mundiais nessas duas questões. ou ela é uma questão individual a ser resolvida pelo indivíduo ou ela é um direito social. Aí reside a grande divergência em todas as questões das Nações Unidas, seja na Organização Mundial da Saúde, seja na Organização Mundial do Comércio, seja na Organização Internacional do Trabalho, na OIT, em qualquer das dimensões que a gente conviva. Então, eu queria primeiro situar que nós estamos, não diria, em todos os países em desenvolvimento. Acho que o Brasil tem se defendido graças a políticas anticíclicas desenvolvidas desde a presidência do Lula e agora com a presidente Dilma. Essas políticas anticíclicas, elas têm sido capazes de proteger um pouco a sociedade brasileira, tanto que nós estamos falando em inclusão, saída de um grande, uma grande número de pessoas das classes D e E para a classe C, ou seja, a criação... Por quê? Porque nós fizemos uma política completamente diferente das recomendações feitas pelo FMI e pelo Banco Mundial para os países em desenvolvimento. Nós começamos a negar essas políticas a partir de um determinado momento dos anos 2000 e com essas políticas anticíclicas foram capazes de minimamente, com o nosso grande mercado interno, com a capacidade da indústria brasileira, com a capacidade da produção agrícola brasileira, gerar excedentes interessantes, importantes, do ponto de vista econômico, que foram capazes de sustentar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento constante, com distribuição no Brasil. E quem está falando aqui é o... Eu sou um médico, quer dizer, eu não sou um economístico, um sociólogo, um politicólogo, mas a gente lê e vai realizando um pouco essas visões. Então, graças a essa... Nós estamos um pouco protegidos da crise, não é? Mas saibam vocês, que a maioria dos países em desenvolvimento, e aqui eu não quero só falar, não quero só dialogar com o documento preparado aqui para a conferência e nem com esse documento das Nações Unidas que eu fiz menção, mas eu quero dialogar um pouco com o mundo em desenvolvimento e essa situação da crise econômica global. Quer dizer, muitos países da América do Sul, muito mais frágils que nós, países africanos e países asiáticos em desenvolvimento estão sofrendo profundamente essa crise gerada por um capital apátrido e irresponsável que jogou o mundo nessa aventura brutal que nós estamos, no qual nós estamos hoje imersos. E nisso inclui-se a liberalização do comércio, a rodada do Uruguai que foi substituída pela rodada pela rodada de Doha prometia que nós estávamos numa rodada do comércio à rodada do desenvolvimento. Os compromissos assumidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia foram totalmente descumpridos. Quer dizer, a rodada do desenvolvimento hoje é uma frustração e a liberalização do comércio que aconteceu na verdade ela serviu para ampliar o protecionismo. Não houve nenhuma abertura por parte dos países desenvolvidos da grande questão do comércio que é a geração de algum grau de riqueza por parte dos países que são exportadores que eu tenho horror dessa palavra commodities. Quer dizer, a gente chama alimento, comida, é como um... Quer dizer, direito ao ar limpo, direito à água, direito à comida e direito, pelo menos, à saúde são direitos que nós não deveríamos questionar. Eles têm que ser tratados diferentemente no cenário mundial. Eles são tratados como qualquer problema. Não pode, o Brasil não aceita que isso seja... Quer dizer, nós temos que nos meter nas negociações muitas vezes, nós cedemos nas negociações dobrados, mas nós temos a noção de que a questão do alimento, a questão da água, a questão do ar limpo e a questão da comida, já falei comida? Essas... E a questão... Quer dizer, as quatro... Nós podemos colocar talvez habitação, quer dizer, são algumas questões que não podem ser, têm que ser colocadas como direito, não podem ser objeto do vil, do tratamento mais vil dos interesses das grandes corporações sobre os interesses dos direitos das pessoas. Para mim, esse é um princípio básico da relação internacional do Brasil. e nós temos defendido todo o tempo nas discussões dentro das Nações Unidas de onde nós podemos e vamos representar o Brasil com essa dimensão. Por isso, também, nós tratamos de colocar a questão dos determinantes sociais com essa mesma dimensão. Talvez, alguém já falou aqui, Alma Ata, falou, sim, em Otau, na promoção da saúde, nós podemos, nós queremos que a Conferência do Rio seja uma marca e que a Declaração do Rio seja uma marca de uma ética no desenvolvimento, nós queremos que a Conferência do Rio seja uma marca da afirmação do direito das questões fundamentais que não, obviamente, não incluem exclusivamente o tema da saúde. Nós temos que discutir o tema da água e do ambiente, nós temos que discutir o tema da habitação, nós temos que discutir o tema da comida, da seguridade alimentar, porque não é possível que o comércio, a forma que se estruturou essa liberalização do comércio, a forma como se reorganiza globalmente a produção, os sistemas de produção e de mercado de trabalho, divisão internacional da produção e do trabalho, como se fez a liberalização financeira, todos esses elementos, eles não podem, vamos dizer assim, definitivamente comprometer questões fundamentais para a existência humana com dignidade. Eu acho que essa questão ética tem que ser colocada na frente de toda a discussão, porque nesses países, como eu mencionava, em desenvolvimento da África e da Ásia, principalmente, em alguns países sul-americanos, latino-americanos, a crise global, que foi, insisto, colocada pela ter irresponsabilidade do capital financeiro dos países centrais, ela gerou, ela está gerando crises profundas na alimentação, crises profundas, portanto, na nutrição, crises profundas no acesso a bens fundamentais para a saúde. quero, então, mencionar, especificamente, a Cláudia Chama está aqui, até bom que depois ela pode comentar, a questão dos medicamentos, para dar um exemplo concreto nosso. Toda a resistência, quer dizer, nós temos hoje um confronto entre o direito das patentes e o direito dos pacientes, quer dizer, a questão da propriedade intelectual de um produto tão importante que são medicamentos, se eu não sou, digamos, propriamente o campeão da defesa dos medicamentos. Eu acho que o medicamento é bom, é necessário, mas nós não precisamos viver em função do medicamento. Agora, quando o medicamento é necessário, ele é necessário. E nós temos hoje o que é bárbaro, é que esse engenho humano que foi capaz de gerar medicamentos, esse engenho humano que foi capaz de gerar equipamentos para diagnóstico, equipamentos terapêuticos, ele está impedido de chegar às pessoas pela questão do chamado direito da propriedade intelectual, pelo lucro. Então, nós temos que forçar o mundo a pensar que tem que tratar diferentemente a água, a comida, o ar e também alguns insumos para a saúde, que é o caso dos medicamentos, dos equipamentos médicos, etc., que são necessários para salvar a vida e dar dignidade e qualidade de vida. se nós não tivermos esses conceitos impregnados, não me importa, não importa o quão pouco pragmático seja esse pensamento, não importa. Eu acho que nós podemos ceder o pragmatismo depois, mas a questão fundamental é que nós temos que defender estes conceitos dentro da participação do Brasil em qualquer nível das organizações internacionais. e eu acho que é isso que nós temos que colocar, uma ética do desenvolvimento e nós temos que colocar a questão desses direitos na discussão que nós vamos fazer aqui no Rio de Janeiro na Conferência Mundial do Meio Ambiente, dos determinantes sociais. E agora, fazendo essa ponte, estava no subconsciente a questão da Rio Mais 20 colocada pelo companheiro Esmeralde. Nós temos que impregnar as demais agências das Nações Unidas, como nós temos que impregnar as demais áreas, setores governamentais da questão da saúde. E nós temos que impregnar, nos deixarmos impregnar, a saúde tem que se deixar impregnar por uma agenda de outros setores na poderosa influência que esses outros setores têm sobre a saúde. Por isso, acho que, além de nós reivindicarmos hoje, espero que daqui a quatro ou cinco meses nós tenhamos, depois da conferência, antes não vai dar, já tem autorização do presidente Paulo Gadelha aqui, nós vamos organizar a participação da questão da saúde na Rio+, nós temos que levar o tema da saúde para a questão do meio ambiente, nós temos que conectar a conferência de determinantes com os resultados da conferência de seguridade de dezembro do ano passado, nós temos que conectar a questão dos determinantes com a conferência de Nova York das doenças crônicas não transmissíveis que vai ser em setembro e temos que conectar com a Rio+, quer dizer, essas conexões nós temos que fazer de forma inteligente, temos que ter coerência nas posições brasileiras, porque nada mais incoerente do que a forma como países europeus fazem o discurso retórico, só para dar um exemplo, é a prática do protecionismo agrícola que arrasa com economias da África, quer dizer, não há o European Development Day que é um grande evento que acontece em Genebra, em Bruxelas, todos os anos, é a ajuda que os países europeus vão dar para o desenvolvimento, tem depois a incoerência da política mais relis que a forma como se trata o protecionismo agrícola na Europa. Então, nós temos que exigir coerência nas políticas e temos que exigir também, e essa é uma mensagem que eu queria deixar para o Jorge, que haja coerência na ação das Nações Unidas. Nós temos uma tremenda uma tremenda incoerência dentro do sistema das Nações Unidas. A Organização Mundial do Comércio é um resultado que não tem nada que não se preocupa em nenhum momento com as consequências que os grandes acordos protegidos dentro da Organização Mundial do Comércio tem sobre a questão da saúde. É uma incoerência da mesma forma como são incoerentes as retóricas americanas do presidente Obama de ter um programa de saúde global de 65 bilhões e todo o sistema igual dos republicanos do protecionismo agrícola americano trazendo a sangria de recursos africanos ou de países mais pobres da Ásia. Então, nós temos que exigir a coerência nessas políticas. Então, para finalizar, nós temos que ter diversos conceitos. A ética do desenvolvimento é um conceito que eu queria fortalecer. A segunda é exigir e ter coerência nas políticas. externas, quer dizer, ter coerência na ação internacional e exigir umas Nações Unidas que se transformem nas Nações Unidas em algo mais democrático e transparente, começando pela queda dos 60 anos do Conselho de Segurança ser dominado por apenas cinco países do mundo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Sua intervenção é tão rica que acho que mereceria até um seminário específico para tratar esse tema. Eu acho que o grande desafio que nós teremos, Paulo, é uma provocação que você lançou, eu vou um pouco além, é transformar essa agenda dentro da OMS pelos determinantes sociais numa agenda das Nações Unidas, lato senso, ou seja, o grande desafio é fazer com que o órgão mais representativo das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU, entenda a relevância política desse tema. É aceitar a inclusão na declaração da menção a determinante social da saúde sob a elegação de outros países de que não existe consenso internacional em torno da definição desse termo na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, é um desafio muito grande, porque é um debate ideológico também. Bom, eu tenho também o orgulho de apresentar aqui o doutor Jorge Shedek, que é argentino, tem uma longa trajetória no sistema das Nações Unidas, cerca de 20 anos, onde figuram diversos cargos. Se eu fosse lê-los todos, eu passaria aqui boa parte do tempo. Possui mestrado em Science in Foreign Service pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, bacharelado em Ciências Políticas pela Universidade Católica da Argentina, atualmente é o coordenador residente do sistema ONU no Brasil e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD no Brasil. Dr. Jorge Shedek, o senhor tem a palavra. Obrigado. Estou numa posição muito difícil de ser o último palestrante do evento e depois do Paulo Busse, mas vamos tentar. Estamos falando de cooperação internacional e os determinantes sociais, mas gostaria de começar explicando o que é o sistema de cooperação internacional, como foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial. E não pensem que estou fazendo arqueologia porque tem muita relevância aos assuntos de hoje. O sistema foi criado baseado nos problemas da crise do ano 30, que foi, os principais problemas foram problemas de financiação de curto prazo, proteccionismo, problemas de falta de cooperação internacional e problemas de capacidade técnica em alguns assuntos em alguns países. Então, os arquitetos do mundo depois da guerra disseram, ok, estabelecamos uma organização para evitar proteccionismo, criar um sistema internacional liberado. Estabeleceram a OMC, que não deu certo, o GAT, e depois, agora, novamente, a OMC. Criaram o Fundo Monetário Internacional para proporcionar a financiação de curto prazo àqueles países que tivessem problemas conjunturais. para os problemas de capital estabeleceram no sistema do Banco Mundial e dos bancos regionais para prestar principalmente para a infraestrutura e para o know-how, a parte branda do desenvolvimento e conhecimento, estabeleceram as agências do sistema ONU de uma forma segmentada. Saúde, Organização Mundial da Saúde, Agricultura, a FAO, Educação, a Unesco, etc. A ideia era que a falta de desenvolvimento era um problema de técnica, a ONU, e concentração de capital aos bancos. E a ideia era que o sistema de capitalismo internacional ia ser mantido com o apoio do Fundo Banco e Organização Mundial de Comércio. Agora, onde estavam as pessoas neste modelo? Pois não estavam. O desenvolvimento era medido pelo PIB per capita, que é simplesmente um promédio. E, de fato, falamos de equidade. Os intelectuais do desenvolvimento dos anos 50 e 60 diziam que a inequidade era necessária para o desenvolvimento. temos autores como Kuznets, Prêmio Nobel de Economia, que diziam que a inequidade era a condição necessária para o desenvolvimento. Ao ponto que, nos anos 80, Samuel Huntington escreveu sobre a América Latina um livro chamado No Easy Choice, que, basicamente, argumentava que a América Latina só podia se desenvolver num marco político autoritário. Porque, na democracia, ia exigir distribuição e os países ainda, em crescimento, não podiam distribuir. Então, a acumulação só ia ser possível em condições autoritárias. E isso que, hoje, parece só teórico, foi a inspiração da política de todos os nossos países e da política exterior dos Estados Unidos durante quase 30 anos. Agora, essa concepção mudou. Começou a mudar. Primeiro, porque o sistema de cooperação internacional não deu certo. A ideia era que, se todos esses fatores confluíam, o desenvolvimento ia resultar mecanicamente. E muitos, poucos países se desenvolveram. de fato, a maioria dos países em desenvolvimento ficaram ainda piores em termos absolutos e, particularmente, em termos relativos dos países ricos. Ou seja, a brecha entre os países pobres e os países ricos cresceu. Quando a teoria indicava que teria que ter sido reduzido. Então, esse modelo fracassou. depois, também, os puristas do mercado dos anos 80, Thatcher, Reagan, disseram, não, o problema é que falta mercado. Esse modelo é ainda intervencionista demais. Como essa coisa da ONU com programas de desenvolvimento agrário, que direito tem o Brasil de ter uma indústria farmacêutica? O Brasil tem que receber os medicamentos desenvolvidos por Parque Davis, naquela época, agora não existe mais, os laboratórios suíços, tecnologia agropecuária, mas por quê? O mercado decide. Se o país não... Segurança alimentar, segurança alimentar através do mercado, não através da produção nacional, ou da integração dos campesinos, etc. Então, o fato que não deu certo na maioria dos países, o fato que tivemos uma nova vertente ideológica, resultou numa crise massiva do sistema de desenvolvimento criado nos anos 50. Estou sobresimplificando, mas acho que estou chegando a este século, não se preocupe. Nos anos 90, foram os anos supremos do consenso de Washington. Mas, ao mesmo tempo, começou um processo subversivo, que, estou muito orgulhoso, foi lançado pelas Nações Unidas, pelas burocracias, pelas organizações da ONU. Primeiro, com o estudo, documento crítico do Unicef, uma ajuste com o rosto humano, e depois, pelo PNUDICOM e os relatórios de desenvolvimento humano, que simplesmente perguntávamos, o estudo do crescimento econômico, muito interessante e, de fato, essencial para o desenvolvimento. Mas, como melhora isso a vida das pessoas? A qualidade de vida? E, isso, chegou à criação do índice de desenvolvimento humano e tudo isso. Hoje, vocês pensam, mas, isso é simples, é óbvio. Eu entrei ao PNUDIC nessa época, como parte dessa longa carreira que você mencionou. fomos considerados unos incompetentes, que isso não tem rigor científico. Essa visão não faz sentido técnico, não pode gerar, ser uma guia de novas políticas. Vocês leiam, podem ler a literatura daquela época. Mas, sabem que a batalha foi ganha não só porque o conceito era muito mais forte do que parecia pela simpleza do índice, mas porque tinha uma dimensão moral. Retomando a dimensão moral da Declaração dos Direitos Humanos do ano 48, porque, depois de tudo, essa visão estava seada na dignidade essencial de cada pessoa. E, por isso, foi um conceito subversivo. até em tal desenvolvimento eram grandes números, grandes promédios e estadísticas econômicas. Nós começamos o argumento que, dentro da internacional, esse argumento tem sido feito por muitos autores e por muitas escolas ideológicas, mas, dentro do sistema de cooperação internacional, de que tudo isso não tinha sentido, se não resultava num mundo melhor, medido ou não em termos de grandes promedios, mas, em qualidade de vida de cada uma das pessoas do mundo, cada um das quais tem direitos essenciais. Então, esse conceito cresceu. Como você disse, nos anos 90 tivemos uma série de cúpulas que culminam na cúpula do milênio do ano 2000, que cria ou lança os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma forma de medir essa visão, essa concepção do desenvolvimento humano e estabelecer indicadores compromissos internacionais, baseados em três vertientes, técnica, ética e política. Técnica porque hoje podemos lograr que nenhuma pessoa tenha fome no mundo. o mundo não tem problemas de produção de comida. O fato que um bilhão de pessoas tenha fome é uma vergonha, porque não temos problema de comida. Alimentar emergencialmente, sim, a todas essas pessoas custaria o mesmo que gaste todos os anos nos Estados Unidos em alimentos para para mascotas. Então, não é um problema. Não quero fazer... Cachorro e gato, sim. Desculpe. Não quero fazer uma comparação com os gastos militares. Isso é fora de liga. Estamos falando 50 vezes a mais. Mesmo com doenças tradicionais, problemas de saúde tradicionais, etc. Mas agora quero chegar a este momento, porque os ODM e as declarações subsiguientes, as cúpulas deste círculo, confirmam este conceito, esta visão de nossa ação comum. Mas criam um enorme problema. Problema que vocês mencionaram como uma situação neutra, mas eu percebo como um problema. Que é a comunalidade entre esta conferência de outubro e Rio mais 20. E você poderia dizer o mesmo com a Durban mais 10 e com muitas outras conferências. Qual é o principal problema que tem esta arquitetura de desenvolvimento internacional? É que agora sabemos que todos esses problemas que antes tínhamos cílos muito claros para resolver, saúde, OMS com vacinas, treinamento de doctores, etc. FAO com um técnico, agroário. Sabemos que agora estão todos interligados. E o fato que falamos de condicionantes sociais da saúde é um exemplo disso. Então, e quais são os problemas que isso gera? Primeiro, que como respondemos para isso? antes, antes você, a FAO ou qualquer agência da ONU, qualquer política sectorial, era fácil. Você tinha os problemas muito mais claros e conhecia as tecnologias sociais para aqueles problemas. Agora que sabemos que os problemas são muito mais complexos, a tecnologia social também tem que ser muito mais complexa. e a cooperação não está preparada para esse tipo de apoio, porque não são políticas claras, alinhadas nas competências tradicionais das típicas agências de desenvolvimento. E estou falando das bilaterais e dos bancos também, porque os bancos têm departamento de saúde, educação, política social e infraestrutura. Ou seja, o problema também é interno a esses bancos. então, esse é um problema muito sério. Segundo, os problemas são tão complexos que essas tecnologias são muito complexas e são muito fáceis também de rebatir. E a maioria deles ao redor do mundo não dão certo. E esse é um problema trágico que temos nos últimos anos. Nós preparamos no ano passado um documento sobre a aceleração dos MDGs, onde incorporamos as melhores práticas dos últimos dez anos para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio. E tem muitas coisas óbvias, mas também tem, se você ler entre linhas, compreendo o fato que muitos países não têm atingido por utilizar os modelos tradicionais de trabalho. então esse é outro problema que temos. Isso gera também problemas interinstitucionais. Paulo mencionava a importância de melhorar o trabalho conjunto das agências da ONU. Meu principal chapéu é coordenador residente do sistema das Nações Unidas. E é complicado, hoje amanhã tenho aqui uma coisa de violência contra as mulheres. Estamos um evento de hoje amanhã com Maria da Penha para combater a violência contra as mulheres. Tínhamos cinco agências da ONU e o coordenador residente. Todas elas têm uma posição legítima, um argumento legítimo para trabalhar esse assunto em particular. E isso é uma situação com muitos assuntos. Isso gera vários problemas. Uma confusão e outra também diferentes metodologias que muitas vezes não são compatíveis para o mesmo tema. E é um problema sério que quase só pode ser resolvido pela ação intergovernamental. Vai ser muito difícil que as burocracias internas, as agências aceitem realmente nesse assunto nós não vamos trabalhar. Por duas razões. Primeiro, um interesse institucional e segundo, porque também é um componente essencial do desenvolvimento. Então, imagina se a reunião de outubro diz que os problemas ambientais, a água, esgoto, etc., são centrais ao assunto como condicionante social da saúde. Mas, isso é uma conferência da WHO. Poderia o correlário ser, ok, mas a WHO não vai fazer isso. Simplesmente marcamos que é um problema, mas outra organização tem que fazer ou tem que atuar sobre o problema. Nós simplesmente indicamos que é um problema. E essa também é uma solicitação, quizá, para facilitar e optimizar o trabalho da ONU nos países. Logo, em termos da cooperação, temos muitos novos atores que não têm essas limitações institucionais como as fundações, como Gates, etc., que estão agora na vanguarda em muitos casos. E quero finalizar com dois pontos. Um, aqui estamos falando entre os convencidos. E todos assumimos neste grupo que essa visão de desenvolvimento que começou politicamente nos anos 90 está consolidada e está não. Não está não. se você lê nos jornais dos últimos dias, seis assuntos que registrei. Primeiro, se está questionando a sustentabilidade orçamentária dos sistemas de proteção social em aqueles países que são o exemplo para nós. A Europa ocidental, que, de alguma maneira, foi a primeira região do mundo, começando com Bismarck, que estabeleceu a ideia de que os povos são um povo e que todos temos que trabalhar conjuntamente e apoiar aqueles que menos têm. Um dos problemas da crise da Europa e da crise desse capital financeiro que não foi criado pelos povos, um dos corolários é que se está questionando essa sustentabilidade. Não só dos sistemas de aposentadoria, mas até os sistemas de apoio. Se estão negando as mudanças climáticas. ou que sejam resultados da ação humana. Essa não é uma posição extrema, como era há 10 anos, é a posição do Partido Republicano dos Estados Unidos, que controla a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E é uma posição crescente na Europa. Na Europa, não tanto questionando a realidade das mudanças climáticas, mas sim questionando a possibilidade de fazer algo como parte da ação coletiva. Essa posição está crescendo dentro da Europa. Falando especificamente de uma situação social da saúde, a primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, lançou uma campanha contra a obesidade infantil. Essa campanha está sendo criticada como uma violação dos direitos individuais das pessoas. Que é uma ingerência do governo e que as pessoas têm direito a ser como eu. Outro assunto que também é muito perigoso é que está se recuperando a legitimidade da discriminação. pensávamos que tínhamos avançado muito em termos morais no mundo, como poderia ter dito Fukuyama ou Hegel, uma evolução da consciência moral da humanidade. Mas agora, como resultado da crise econômica e de demagogia, temos novamente legitimidade política a de discriminar. E, finalmente, muitos desses assuntos estão afetando interesses muito poderosos, que apoiam todos esses movimentos para evitar que os seus interesses sejam afetados. Depois poderia dar algum exemplo. Então, qual é o corolário de tudo isso? senhores, nós temos muitas esperanças no Brasil. Estou falando nós, não só como funcionários das Nações Unidas, mas como uma pessoa que realmente pensa que sim, podemos construir um mundo melhor. O que escutei aqui, eu cheguei tarde, porque tinha que participar nesses outros eventos, é quase impossível de presenciar em outros países. Primeiro, o fato que o governo está muito mais avançado ideologicamente que o mais avançado da gente internacional. Segundo, que o próprio governo convida aos piores e mais fortes críticos a ajudar a melhorar essas políticas. Terceiro, que a presidenta que poderia, ou que do mesmo partido do governo anterior, poderia comemorar que saíram 35 milhões de pessoas da pobreza, assuma um compromisso muito difícil, muito complexo, muito complicado, que o pobre Romulo está trabalhando muito com a equipe do MDS, de eliminar um Chile inteiro, de eliminar a miséria do país, um Chile inteiro, 16,2 milhões de pessoas. Ou seja, o próprio Brasil está se estabelecendo metas e desafios maiores. E tudo isso num país multiracial, em democracia, nos trópicos. Que Tom Montesquieu, até Jeffrey Sachs diziam que era impossível que um país fosse desenvolvido nos trópicos. Então, minha última sugestão é muitos de vocês, Paulo, também, que participam ativamente, vocês no Itamaraty, que participam ativamente nos processos internacionais. O valor do Brasil, além da capacidade técnica das contribuições, é o exemplo do país. Um exemplo que teria que ser um modelo para um mundo melhor. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Realmente, é um desafio. O Brasil enfrenta grandes obstáculos em várias agências das Nações Unidas com a implementação do conceito de cooperação Sul-Sul. Paulo sabe disso. Tantos países desenvolvidos não gostaram de ver o Brasil como um parceiro na cooperação, como também muitos diretores de agências internacionais resistiram a um fato. E o Brasil não recuou. O Brasil hoje tem na cooperação Sul-Sul uma das plataformas mais importantes da política externa, mas isso não se deu sem resistência. E o que o Paulo falou no início da sua intervenção de que a Conferência Mundial foi trazida para o Brasil graças ao esforço brasileiro reflete a realidade. Houve resistência. A própria diretora-geral da OMS no início teve resistência a que o tema fosse suscitado numa conferência mundial. Muitos consideravam essa agenda como uma agenda esquerdizante dentro da OMS, mas graças ao esforço brasileiro e também com a ajuda do Mercosul, dos países da América do Sul e progressivamente com parceiros de outras regiões do mundo, nós conseguimos trazer a Conferência Mundial para o Brasil. A Conferência Mundial se realiza a partir de hoje ou mesmo antes de hoje, porque se o exemplo das conferências mundiais anteriores serve para alguma coisa, serve sobretudo para dizer que mais importante de que sobrevalorizar a declaração final da Conferência Mundial que virá é o trabalho, o dever de casa que nós estamos fazendo no Brasil para que a plataforma defendida pelo Brasil na Conferência Mundial se transforme em política pública dentro do nosso país. Porque esse realmente é o objetivo central de qualquer política externa, é vincular a prioridade nacional ao que é alcançável no plano internacional. Mas no plano internacional é o plano do ideal. O que se alcança no plano internacional muitas vezes é muito aquém daquilo que nós podemos alcançar no Brasil. Então, daí a importância de um evento como esse, daí a importância de que a Conferência Mundial não seja vista como um valor em si, ela serve como plataforma para nós alcançarmos objetivos maiores. Está aberto para perguntas, mas eu pediria pelo adiantado da hora que as perguntas fossem curtas e fossem de fato perguntas. Meu nome é Eunice, eu sou lá da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria da Saúde e queria estar colocando um exemplo naquilo que você citou, um exemplo de cooperação técnica internacional, que é um programa hoje dentro da Secretaria da Saúde que é chamado PAVS, Programa Ambientes Verdes Saudáveis. Esse programa nasceu como um projeto em 2005 por um termo de cooperação internacional. Teve a participação do PNUMA, participação do Ministério da Saúde, financiamento do BID e recursos da própria Prefeitura. É um projeto de capacitação dos agentes comunitários de saúde na questão ambiental, na promoção do ambiente vinculado à promoção da saúde. Foi feita uma capacitação para 7 mil agentes comunitários de saúde com a intersetorialidade, a participação da academia. Então, a Faculdade de Saúde Pública foi um dos elementos organizadores da capacitação, junto com a Secretaria do Verde, do Verde e do Meio Ambiente. E hoje, a gente trabalha muito fortemente a intersetorialidade no território. dos agentes de saúde, eles fazem projetos de intervenção ambiental no seu território em parceria com os elementos das instituições locais e com todas as instituições do seu território. A escola, as ONGs, o SESC, o SENAC, são instituições que participam bastante. Então, eu queria usar esse momento para trazer uma experiência concreta de participação, de intersetorialidade, de contribuição internacional, e dizer que, ontem, esse programa foi tornado oficial dentro do Diário Oficial. Então, ele virou realmente uma política pública dentro do município de São Paulo. E outra coisa é assim, a questão do recurso, hoje, o município arca com 2 bilhões de reais ano na manutenção desse programa, porque nós investimos, além da capacitação, trazendo os agentes de promoção ambiental dentro da saúde. Então, é isso que... Muito obrigado. Jorge Chediet, gostaria de fazer um comentário sobre o seu comentário. para nós, nas Nações Unidas, particularmente, no PNUD, é uma honra ter sido parceiros e ser parceiros muito fortes do governo brasileiro na cooperação Sul-Sul. E a principal crítica que eu tenho é que nós temos mais demanda que oferta neste momento. Há três semanas, tivemos uma reunião global. todos os coordenadores residentes da ONU do mundo. E eu, que não sou muito bonitinho, tinha filas de pessoas esperando falar comigo, oferecendo parcerias, ou procurando parcerias com o Brasil, em termos de política social, política de saúde, baseado nas boas práticas conhecidas do Brasil no mundo e nos bons resultados da cooperação Sul-Sul. e realmente quero ressaltar a cooperação em saúde, a cooperação da Fiocruz, a cooperação do Ministério da Saúde no Haiti, que é, vendo o embaixador Barbosa, que é um dos campeões dessa iniciativa, quero realmente ressaltar e a demanda, então, é imensa. A única recomendação que eu faria é que, às vezes, as pessoas ficam um pouco assustadas dos números brasileiros e da complexidade dos processos brasileiros, porque, quando vocês falam dos milhões de pessoas de Bolsa Família, dos bilhões reais de orçamento, alguns países mais pequenos dizem, mas é para nós muito difícil chegar a esse estágio de programas sociais em pouco tempo, mas a boa notícia é que o Brasil fez, e também não só a União, mas, como você disse, as prefeituras, Estados. Então, outra boa forma para realmente potenciar essa cooperação é mostrar que pode ser feito organicamente em pouco tempo e construindo ao mesmo tempo que se faz. não é que primeiro tem que investir muito em modelos teóricos, primeiro porque os modelos teóricos já estão desenvolvidos e ao mesmo tempo porque você aprende sobre a marcha e melhora os programas como o Brasil fez e está fazendo na implementação. Porque esperar não é uma opção porque os pobres não são estadísticas, são pessoas. Paulo, você gostaria de fazer algum comentário? primeiro eu também queria registrar aqui a presença do embaixador Eduardo Barbosa, ele ele dirige no Ministério da Saúde em todas as agências do Ministério da Saúde o programa de cooperação e coordena isso graças aliás a atuação dele ele foi transformado de ministro eu não conhecia os termos ministro de segunda classe não sei nome esquisito para embaixador quer dizer graças ao trabalho que ele fez nesses anos contemporâneo e ainda agora com o ministro Eduardo está aqui ele está quietinho ele não levanta a mão ali de timidez eu acho não é um trabalho muito importante eu queria também comentar a questão da cooperação Sul-Sul eu acho que uma das coisas que caracterizou de fato a mudança nos anos 2000 foi a coragem do chanceler Celso Amorim obviamente por causa porque o Lula é um presidente atirado não tem jeito ele é atirado mesmo então aonde chegava o presidente tinha uma demanda em cima do presidente e a questão da saúde principalmente bom o bem sucedido do programa de AIDS no Brasil e aí que está o Carlos Passarelli que era o coordenador da área de cooperação internacional do programa de AIDS ele pode contar muito como o programa de AIDS foi um carro-chefe da cooperação do Brasil a cooperação Sul-Sul do Brasil é uma cooperação que nós damos prioridade para os países da América do Sul por uma questão de política da Unasul definida pelo Itamaraty e para os países africanos de língua portuguesa que é onde nós temos mais intimidade mais facilidade e nós temos compromisso ético com a África ético nós temos compromisso histórico com Angola com Moçambique com Guiné-Bissau com Cabo Verde com São Tomé e Príncipe porque o sangue brasileiro que o Brasil é hoje é porque muito sangue africano correu para que nós sejamos o Brasil que somos hoje então a resposta que nós podemos dar e a demanda é intensa é enorme e a área da saúde tem um especial digamos assim é uma especial demanda e o conceito é um conceito extremamente simples nós trabalhamos com um conceito chamado de cooperação estruturante isto é nós ajudamos a de forma sustentável se organizarem instituições dos países com pessoas dos países ou seja nós alinhamos a cooperação brasileira com a política do país e tratamos um pouco as coisas da declaração de Paris e tentamos além do alinhamento com a política que é definida pelo próprio país nós tratamos de que a cooperação seja apropriada pelo país que é um outro conceito também da declaração quer dizer nós estamos criando o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique que são pequenas fiocruzes lá o Instituto Nacional de Saúde de Cabo Verde o Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau vocês não acreditam a emoção que é você ver e a gente vai lá e ajuda a formar o primeiro mestre segundo mestrado a escola de saúde pública de Angola o primeiro fazer os professores fazer os pesquisadores quer dizer essa chamada cooperação estruturante é o desenvolvimento da capacidade nacional no próprio país em vez de ficar trazendo as pessoas para estudar aqui se trouxer vem para cá conhece uma uma garota aqui ou e acaba sabe casa ou seja eu costumo brincar com essa com essa figura nós temos que ir lá e talvez fazer um brasileiro casar lá ficar lá não sei ou seja é porque a vida é assim passa por essas coisas passam por essas coisas da vida mas o que é importante é essa concepção que a gente aprendeu o Brasil ficou um país diferente nos últimos 10 20 anos justamente porque nós temos instituições como Fiocruz como Embrapa feita com brasileiros que foram estudar fora que se formaram e hoje constrói esse país são brasileiros com instituições públicas não subordinadas à lógica privada são instituições públicas Universidade de São Paulo enfim Fundação Oswaldo Cruz Embrapa é esse conceito de cooperação Sul-Sul que a gente trata de implementar eu acho que outro conceito que a gente tem tentado trabalhar um pouco é que a cooperação brasileira com países menos desenvolvidos que o nosso não pode ser setorializado não pode ser fragmentado não pode ser compartilhado todo cheio de compartimentos nós precisamos fazer que a cooperação brasileira seja para o desenvolvimento e saúde desenvolvimento e agricultura seja lá como desenvolvimento e institucionalidade o Brasil tem ajudado a constituir coleta de impostos alfândega que são em países muito 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 desestruturados ainda países muito frágeis você começa ajudando a organizar alfândega cobrança de impostos tribunal eleitoral tribunal é assim em países e a saúde tem um elemento extremamente importante eu só queria encerrar a minha participação pelo menos não sei se continuamos mas é o seguinte o canal saúde transmitiu todo esse esse seminário nós tivemos ah tem gente clara inscrita oitocentas pessoas mandaram alguma mensagem quer dizer eu não sei quantas estão assistindo mas nós recebemos segundo o canal saúde 800 contatos com mensagens sobre esse seminário então eu queria dizer que estamos multiplicados aí pelo Brasil né obrigado tem mais uma pergunta por favor ok boa tarde meu nome é Damiana Pereira de Miranda eu acho muito interessante estar participando né desta mesa entre 84 e 88 eu fui a terceira cooperante brasileira em Cabo Verde um programa do Itamaraty financiado pela pelo PNUD infelizmente naquela época o Brasil não tinha essa preocupação de ter um planejamento e ter objetivos claros em termos da cooperação então os profissionais eram deixados literalmente no país e a sua própria sorte né então era a nossa questão política e no meu caso era o meu compromisso político com uma nação africana de ajudar na reestruturação e que acabamos contribuindo para a organização do Serviço Nacional de Saúde Mental em Cabo Verde mas eu acho que é um passo bastante é louvável essa responsabilidade do Itamaraty junto com o PNUD de estar assumindo realmente uma política sul a sul porque senão fica a política de pobre para pobre e também não ajuda né então se vai assumir tem de assumir efetivamente um trabalho de cooperação como o doutor Paulo disse que a Fiocruz está fazendo em alguns países africana então acho que isso é um ponto bastante positivo para o Brasil mas em relação bem rápida a essa questão dos determinantes sociais de saúde os determinantes sociais de saúde tem um impacto positivo e negativo na vida das pessoas eu quero chamar de negativo quando ele causa né doenças agravo um mal estar já que o estado bem ou estado é aceito é aceitável pelas pessoas é o estado de saúde é o estado de equilíbrio e o que nós vimos hoje aqui é que pensamos nos determinantes sociais da saúde mas com impacto da doença vendo o que eu considero como impacto negativo desses determinantes sociais então a nível de provocação principalmente para o doutor Paulo eu queria perguntar e a saúde e onde é que está dentro dessa conferência é por exemplo quando a gente pensa de países como os países africanos já que o senhor falou tanto é nessa nos países africanos e eu queria dizer que a gente não precisa ir para a África aqui no Brasil a gente teria que ver qual é essa na participação social por que que nem todo mundo fica doente não é por que o que acontece dentro da sociedade que faz com que as pessoas se mantenham saudáveis eu estou por exemplo vendo a questão de da coesão social vendo da questão do capital social eu sei que muitos pesquisadores não aceitam é a inclusão da coesão social como determinante social de saúde outros pesquisadores acho que o importante determinante social de saúde e eu pergunto então diretamente para o doutor Paulo qual é o papel da coesão social dentro dessa conferência meu nome é Juarez Calil eu sou consultor da FAO junto ao FNDE do MEC em projeto de cooperação internacional de fortalecimento de políticas da alimentação escolar a minha pergunta é dirigida tanto ao Paulo quanto ao companheiro Jorge a gente que acompanha como ator de governo esse protagonismo que o Brasil tem em projetos de cooperação que estratégias nós poderíamos pensar para fortalecer para de alguma maneira inserir melhor essa ação de demonstrar isso melhor dentro de um evento que não é organizado pelo Brasil que na verdade é um evento de uma agência das Nações Unidas que concede aqui quais são as recomendações de vocês por favor não eu sou a Maria de Fátio do Ministério da Educação eu só queria complementar doutor Paulo que desde 2007 o Ministério da Educação acompanha as ações de prevenção HIV e AIDS nos países na África já tivemos na Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe Costa Rica e é um trabalho que nós vamos junto com a Unesco tratar o potencial do setor educativo no enfrentamento HIV e AIDS é só um complemento obrigado obrigado Paulo então por favor se puder sintetizar mais alguma intervenção não não olha primeiro a coesão social Damiana é um tema que nós tratamos primeiro no modelo do Dalgrim e Whitehead mostrado já aqui a questão da coesão das redes sociais é considerado uma das sociedades mais coesas socialmente são as que tem os melhores indicadores de saúde não são as mais ricas são as que tem maior coesão social isso isso tem demonstração assim cabal existem estudos de diversas naturezas e um exemplo por exemplo são as comunidades as comunidades religiosas que onde você tem aquelas ali você tem uma expressão de uma comunidade que tem valores em comum e isso essa ajuda ela é muito importante isso é uma questão da religião e saúde muito discutida pelo nosso pelo nosso colega Rubem César Fernandes por exemplo e outros o Victor Vala aqui da escola discutiu muito esse tema e sociedades em que você tem um pacto social em que você tem uma sociedade que você tem sistemas de proteção social melhor desenvolvidos e isso representa uma garantia uma confiança também é um outro exemplo que já tem sobêjo dos estudos demonstrando que a coesão social é fundamental para sociedades mais saudáveis e a questão colocada por você é no segundo dia nós vamos ter o segundo dia inteiro da conferência exatamente para que sejam apresentadas experiências durante vão ter a conferência no segundo dia tem todo dia cinco tracks como é que a gente podia chamar cinco cinco eixos não porque eu estou dando na cabeça os termos que a gente discute todo santo dia com a MS cinco eixos que são esses que nós discutimos aqui o eixo da intersetorialidade o eixo da contribuição do setor saúde para a equidade ou a não contribuição o eixo da participação social o eixo da cooperação internacional da ação internacional e o das evidências então eu acho que assim a meu juízo o que você colocou ele tem muito a ver com esse primeiro eixo das ações intersetoriais e da mesma forma o trabalho com a Unesco e com o MEC na África que é essa eu até diria se a gente conseguisse juntar agricultura familiar porque aqui no Brasil tem muitas experiências agricultura familiar aquisição de comida não industrializadas mais o agricultor familiar para os problemas de saúde escolar eu acho isso um exemplo assim isso eu acho um espetáculo de exemplo eu acho isso um exemplo quer dizer nós temos muito como disse o Jorge nós temos muitos bons exemplos no Brasil eu acho que esse é que vocês acabam e nós temos esse espaço no segundo dia para que essas experiências sejam colocadas porque o programa admitirá essa intervenção de experiências nacionais a grande questão é que nós vamos ter provavelmente 75 vagas para o Brasil que vai ser o país com mais vagas vai ser só 75 quer dizer porque o problema é que a conferência ela tem um limite de cerca de mil participantes se são 190 países que são estados membros da OMS se vierem 5 de cada país são mil pessoas quer dizer então o Brasil nós reservamos pedimos garantimos 75 vagas e o Ministério da Saúde basicamente vou passar a bola para o Dorico coitado o Ministério da Saúde é que vai decidir a delegação brasileira claro que nós vamos poder ter eventos paralelos vamos ter a participação aberta através do canal Saúde aberto assim inclusive para poder durante a apresentação das mesas e tal nós vamos garantir que o coordenador da mesa tem um computador tem um internet que ele poderá interagir colocar perguntas agora tem limite de lugar não tem jeito isso nós vamos quem decide não será a OMS quem vai decidir a representação brasileira é o Brasil então eu estou olhando para a Juliana que o Ministério da Saúde vai ter que se preparar uma avalanche de gente interessada é óbvio agora como é que nós vamos selecionar vai ser metade sociedade civil metade governo vai ser não sei isso aí o Ministério vai definir a representação brasileira ainda esperamos que com a sábia ajuda da diplomacia uma área que o Brasil está trabalhando é justamente primeiro monitorar avaliar e difundir as boas práticas da cooperação internacional por exemplo a ABC está estabelecendo agora uma nova página web até agora humano que essa página não funciona e estamos trabalhando em parceria com eles e a ABC está trabalhando com outros parceiros também em estabelecer melhores mecanismos de monitoramento e avaliação pero a evidência preliminar mostra que a cooperação brasileira é muito efetiva costo efetivo é muito produtiva mas agora também o tempo relativamente curto porque as experiências daquela época dos anos 80 e uma honra conhecê-la você uma das primeiras cooperantes brasileiras com cooperação do PNUD mas a nova fase tem 4, 5 anos então para a maioria dos programas é muito cedo para fazer uma avaliação de sustentabilidade de longo e meio prazo mas estamos trabalhando e os indicadores preliminares são muito positivos bom muito obrigado e aí e aí Obrigado.